Nós vamos tentar, por isso que eu vou abrir e vou suspender só alguns minutinhos para ver se é possível mudar de local. A número regimental declara aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir os impactos da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, um tribunal de justiça que questiona a constitucionalidade da Lei nº 21.710, de 2015, e da Emenda Constitucional nº 97, de 2018, que estabeleceram o piso salarial profissional nacional como política remuneratória para os profissionais da educação básica. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos para que nós possamos organizar a audiência. Os trabalhos estão suspensos. A sociedade ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, um tribunal de justiça, que questiona a constitucionalidade da Lei nº 20.710, de 2015, e da Emenda Constitucional nº 97, de 2018, que estabeleceram o piso salarial profissional nacional como política remuneratória para os profissionais da educação básica. Eu já mudei de fase? Então, nós vamos primeiro compor a mesa dos nossos trabalhos para que nós tenhamos condições de fazer o bom debate. Gostaria de chamar o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, que aqui está representando o procurador-geral, que é o Jarma Soares, o promotor de justiça Rodrigo Alberto Azevedo Couto. Agradecer pela presença e convidá-lo para compor a mesa conosco. Convidar a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, quem está conosco, é o Eduardo Ferreira, assessor jurídico da confederação. Bem-vindo, Eduardo, também. Registrar que já está conosco virtualmente o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, que é a FETEMES, Jaime Teixeira. Jaime, muito obrigada pela presença. Ele está conosco virtualmente. Só eu vejo o Jaime agora, mas, daqui a pouco, todo mundo vai ver o Jaime quando ele for contribuir no nosso debate. Eu quero convidar a Denise de Paula Romano, que é a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Bem-vinda. Também convidar o advogado da Associação Mineira de Inspetores Escolares, que é o Lucas Macedo. Cadê o Lucas? Aqui, representando a Giovana. A Giovana justificou. Ela tinha uma questão médica no período da manhã, por isso não estaria conosco, mas a associação estaria representada. Quero convidar também a presidenta do Sindicato dos Especialistas e das Especialistas em Educação Básica, que é o Sindesp, a Carmen. Bem-vinda, Carmen. Convidar o vice-presidente da Associação dos Diretores de Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais, que é o Frederico Maximiliano. Cadê o Frederico? Muito obrigada, que vai estar aqui também representando a Ana Maria Belo, que é a presidenta da ADONG. Quero convidar o parceiro aqui já da Comissão de Educação, que sempre nos ajuda nos debates, o economista e coordenador técnico do DIESE, Subsessão do Sindicato, Diego Severino Rossi. Diego, no final do ano, nós vamos aprovar um voto de congratulações para ele, de tantas participações. Ele ajuda muito, ele faz muitos estudos que contribuem para o bom debate sobre educação. Quero convidar que está aqui conosco também a subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria de Estado de Educação, a Glaucia Cristina. Cadê a Glaucia? A Glaucia está representando o Igor Alvarenga Oliveira, que é o secretário de Educação convidado para essa audiência. Do governo, nós também convidamos outras secretarias que entendemos que têm a ver com este assunto. Então, nós convidamos a secretaria de Estado de Governo, através do secretário. Às vezes, o secretário não pode vir, mas tem a discricionariedade de enviar um representante. Até o momento, nenhum representante do Gustavo Aladares, que é secretário de Governo, chegou, justificou? Não, nem justificou. Está assim. Nós também convidamos o Sérgio Pessoa, de Paula Castro, advogado-geral, da Advocacia-Geral do Estado, que também não chegou, não é? Porque a Advocacia-Geral do Estado tem tudo a ver com uma ação direta de inconstitucionalidade, quando proposta pelo Estado. Justificou? Dia 30, quando tiver a próxima reunião no Tribunal de Justiça, inclusive, eu vou propor um requerimento sobre isso, informar à mesa de mediação a ausência da Advocacia-Geral do Estado e da SEGOV, porque essa audiência é uma tentativa. Nós ficamos com um para-casa de tentarmos avançar da última reunião que aconteceu lá no Tribunal de Justiça, na mediação, até a próxima, que será na próxima terça-feira. Não é isso? Dia 30? Então, como é que a SEGOV não aparece? Como é que a Advocacia-Geral do Estado não aparece? Enfim, eu vou informar a desembargadora, no dia 30, a ausência da Advocacia-Geral do Estado. Porque, às vezes, o advogado-geral não pode vir, às vezes, tem um compromisso anterior, tem um compromisso que ele não pode se ausentar, mas tem outras pessoas que poderiam representá-lo aqui nessa audiência. Nós também convidamos o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aliás, a Advocacia-Geral do Estado justificou? Também não. Não justificou. Nós também convidamos o Tribunal de Justiça, insistimos muito para que ele estivesse conosco, ainda tenho esperança de que venha, para que a gente possa... É importante o Tribunal, porque a discussão está lá no Tribunal de Justiça. Nós estamos no meio de um processo de mediação. Eu quero também registrar a presença da assistente administrativa da AMIR, que é a Associação dos Inspetores Escolares, Ana Carolina, registrar a presença. Cadê a Ana Carolina? Obrigada pela presença. O Ivar Leno José Leandro, que é advogado do escritório César Brito, que é do Sindesp. Então, obrigado pela presença. Obrigada. E vamos lá. Vamos seguir a nossa audiência. Eu havia feito um resumo, nosso gabinete fez um resumo, que é um resumo para a gente mesmo, para orientar os nossos trabalhos aqui, mas eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, para que a gente tenha uma memória de como nós chegamos a este momento de uma ação direta de inconstitucionalidade, tentando retroagir a 2008, porque é isso que vai acontecer. Se o governo tiver êxito, nós vamos retroagir a 2008, que é quando a luta pelo piso salarial começou. Acho que está muito em discussão, então, se estados podem, ou municípios, eles não podem regulamentar uma lei federal do piso. Por isso, inclusive, nós convidamos, afetemos, o Jaime está aqui conosco, para nos contar um pouco da experiência de outro estado. E também está aqui conosco, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, para nos contar como é que tem sido essa luta no país todo, que experiências têm acontecido. Porque é uma luta exaustiva. você lutar pelo mínimo, porque nós estamos lutando pelo mínimo. É o mínimo. Por tanto tempo. É uma lei de 2008, nós estamos em 2024. Então, nós conseguimos colocar o meu arquivo? Porque nem é assim uma apresentação. Eu peço desculpas, porque, como professora, eu devia ter feito um PowerPoint melhorzinho. Mas o importante é o conteúdo. Vocês lembrem disso. Quando vocês verem o documento, que não vai ficar desse jeito, nós vamos ampliar, para a gente conseguir ler cada ponto. Você consegue ampliar? o que? Obrigado. Se puder colocar a tela inteira, porque ali está dentro de um arquivo, aí vai melhorando bastante. Como é arquivo, aí fica mais difícil mesmo. Ali a gente já consegue, não consegue? A gente consegue colocar em tela cheia? Não. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ter rapidamente um retrospecto, contextualizando como nós chegamos até aqui. Se nós lembrarmos, nós conquistamos, em 2008, a Lei nº 11.738, é uma lei que deriva da Constituição. Não é isso? É por isso que o Tribunal de Contas de Minas Gerais já tem um posicionamento que os reajustes decorrentes do piso salarial não podem ser contados para o limite da lei de responsabilidade fiscal. Porque é um comando, o piso salarial é um comando constitucional. O Tribunal de Contas de Minas Gerais já tem isso pacificado. Então, portanto, toda vez que tem um reajuste do piso, está atendendo um comando da Constituição Federal. Porque o piso salarial é um comando da Constituição de 88, que só em 2008, depois de muita luta, foi regulamentado. A regulamentação do piso por lei federal veio no governo Lula. Segundo o governo Lula. Bem-vindo, deputado Leleco. Já entra, já senta na mesa aqui conosco. É sempre uma honra tê-lo aqui. Na sequência, no mesmo ano, foi ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade, a luta de gestores contra o mínimo de valorização. Se não me engano, na época, foram cinco estados que ajuizaram, mas com apoio de muitos outros. O governador de Minas, na época, foi um dos que apoiou essa luta contra o piso salarial. Aí nós já tivemos as primeiras decisões. Uma das questões que estavam sendo questionadas na constitucionalidade do piso era o que era piso. Aquela ideia absurda de juntar toda a remuneração. E o STF decidiu que não, que o piso não pode somar tudo para chegar ao valor. Piso é o vencimento básico, é o mínimo. E, a partir dele, que tem toda a política de carreira. A11.738 também vai ter a definição de um terço de hora atividade para a docência. E aí, para burlar essa decisão do STF, aqui o governo do PSDB, à época, criou o subsídio, que foi talvez um dos maiores atrasos, juntando com a reforma administrativa do Aécio, de 2003, talvez tenha sido um dos maiores atrasos que a educação viveu, e nós pagamos essa conta até hoje. porque a educação foi a única que saiu do vencimento básico, por isso que é a nossa máxima. Se subsídio fosse bom, tinha sido feito para todo o funcionalismo. Nós perdemos vários direitos, porque incorporou o que tinha a um valor único, mas nós perdemos a condição de conquistar novos, então, novos quinquênios ou trintenários, até auxílio-transporte foi juntado, à época, para se chegar ao valor do piso. Com a lei do subsídio, a carreira foi congelada, ela foi congelada de 2002 a 2014. E o que o Estado fez com a educação? Voltou todo mundo para o inicial da carreira, porque, quando teve o subsídio, com o subsídio, o reenquadramento, fez com que todo mundo voltasse. Então, você estava lá na letra C, D, porque a carreira da educação também é o alfabeto inteiro. Pergunta se as outras carreiras da administração direta é o alfabeto inteiro. Pergunta se você demora trinta anos para chegar ao final da carreira. Ou então você morre sem chegar ao final da carreira. É só na educação. Se você compara com outras carreiras do funcionalismo público, não estou nem indo para fora. E aí o Estado puxou todo mundo para o inicial da carreira. Então, essa foi uma das consequências da Lei Estadual 18.975 e, depois, a 19.837. A 19.837 veio depois que o Estado, na greve nossa de 2010, foi o período em que a categoria tinha o direito de optar se queria subsídio ou continuar no vencimento básico. A maioria da categoria queria vencimento básico. Aí o que o Estado fez? Respeitou a categoria? Não. Tornou o subsídio obrigatório. Para quê? Escutar as pessoas. Foi o que aconteceu. E aí a 19.837 veio para trazer o subsídio como obrigatório com padrão de remuneração para a educação básica, só para a educação básica. Depois, essa situação foi questionada no judiciário. Tem uma ação coletiva, que foi do Sindicute, à época. E aí, em 2015, mudou o governo. Aí era o governo do PT. Em janeiro, foi criado um grupo de trabalho com representantes. Na época, eram representantes do governo, do Sindicute e da Deong, exatamente para fazer uma proposta sobre o piso salarial. Na sequência, ainda em 2015, eu me lembro muito porque foi o mesmo período em que os professores do Paraná foram massacrados em praça pública, vocês se lembram? Balas de borracha, gás de pimenta, correndo, se escondendo nas casas diante da violência policial contra a categoria. Foi no mesmo período. Aqui, em Minas Gerais, então, foi assinado um acordo que originou um projeto de lei, que depois seria a 21.710. A Lei 21.710 nos tirou do subsídio, voltamos para o vencimento básico, onde você pode acumular direitos e vantagens. Foi feita uma negociação. É isso? É a parte, sabe, gente, que ninguém lembra no debate que está no tribunal ou nas discussões que o governo tenta dizer que já paga o piso. O piso é para magistério, não é? A Lei nº 11.738 fala que o piso é para magistério, que é o nível médio de escolaridade. Em 2015, a categoria abriu mão, o nível médio já não existia, mas abriu mão da licenciatura curta, que era o nível da carreira. Se formos voltar com a Lei do Subsídio, nós também perdemos carreira, porque a mudança de nível, nível é a formação, entre um nível e outro, a diferença era de 22%. E, entre cada progressão, era de 3%. Com o subsídio, a educação caiu de 22% para 10% entre cada nível e os 3% da progressão para 2,5%. Então, percebam, já teve aí um ataque fortíssimo. E aí, na negociação da 21.710, a categoria abriu mão da licenciatura curta e aceitou receber o piso salarial de nível médio na licenciatura. E ninguém fala sobre isso quando, nas discussões do tribunal ou no ajuizamento da ação, o Estado quer impor um piso que é de nível médio para a licenciatura plena. Então, isso precisa ser levado em consideração nas discussões que estão sendo feitas. E ninguém lembra disso, por isso que eu estou lembrando. O outro aspecto. Aí eu vou perguntar para os nossos convidados, que estão todos aqui. Estados e municípios não têm autonomia para regulamentar o piso? Como vai ser pago o piso? Porque foi isso que foi feito no Estado. Olha, aqui em Minas Gerais, vamos pagar o piso para a jornada existente na carreira, que é a jornada de 24 horas. e, no nosso caso, aqui a gente tem carreira única. A gente não tem um plano de carreira para cada cargo do Estado. Então, o reajuste para as oito carreiras da educação, além dos aposentados, com paridade, e também servidores, na época eram designados, hoje é convocados e contratados. Nós diminuímos o tempo que você demorava, oito anos para a primeira promoção de escolaridades. Então, você entra no Estado, você demora oito anos para ter reconhecido a sua formação. Que outra carreira no Estado faz isso com seus servidores? Que outros poderes fazem isso com seus próprios servidores? Nós conseguimos diminuir para cinco anos. Não era o ideal, mas foi o que foi possível à época. Então, a cada cinco anos. Descongelou a carreira, porque a carreira estava congelada, em função da legislação do subsídio, e criou um adicional de valorização da educação básica para resgatar direitos perdidos na reforma administrativa do Aécio de 2003. O adverb de 5%. Também, nessa legislação, a questão da opção remuneratória para os diretores apostilados. A questão... Teve um reajuste para os diretores de escola na época. Nós podemos subir. Também, no mesmo acordo, a nomeação de 60 mil concursados. E isso foi cumprido. Hoje, o Estado faz lote de mil concursados e chora tanto que nós ficamos com dó do Estado, que não conseguimos nomear mil pessoas. Mas nós já chegamos a ter 15 mil nomeações por ano. Por ano. 15 mil. Hoje, o Estado faz duas, três mil nomeações e ninguém cobra do Estado. Tem aí uma ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo STF, que falou que tem que ter concurso público. O Estado só nomeou agora, de um concurso que acabou de perder a validade, mil pessoas. Ou seja, mudou a realidade do Estado? Não. Quando valer a decisão do STF, que vai terminar o prazo de modular os efeitos, o Estado vai estar com 50% da sua rede de contratados. Quem está fiscalizando isso? E ali foram todas as... Eu ouvi aqui uma vez um deputado dizendo que a lei não foi cumprida. É porque ele não sabe da vida da educação e não viu o contra-cheque de ninguém. Nós tivemos 43% de 2015 a 2018, que veio em forma de abono e que progressivamente foi sendo incorporado. Para o governo não precisar lembrar, eu mesmo lembro, que é o último abono, que deveria ter sido incorporado em 2018, o governo não incorporou, o governo que terminou em 2018, e o ZEM incorporou em 2021, se não me engano. Mas estava sendo pago. A partir de 2017, estava sendo pago para toda a categoria. Ali temos um conjunto de nove decisões do Tribunal de Justiça reconhecendo a 21.710. Ou seja, reconhecendo, a decisão é, a partir de junho de 2015, deve ser, deve valer a 21.710. Todas as decisões anteriores do Tribunal de Justiça validavam a Lei 21.710. O que mudou? Podemos seguir? E ali foram as inúmeras tentativas de judicialização do piso pelo governo. O governo não fez uma vez só em 2022. Ele tenta, desde 2019, questionar a constitucionalidade. Aí alguém vai dizer assim, ah, Métris, mas a gente já não recebe? É, você não recebe, mas o governo está na irregularidade. O governo quer ficar regular. O governo quer ficar legal. E nunca mais ser pressionado pelo reajuste da educação. Agora, quem está ajudando o governo a não precisar mais ser pressionado? Porque, em 2019, ele questionou a constitucionalidade da 21.710. Os números das ações estão ali. Eu não vou ler os números, mas o que aconteceu nesse primeiro questionamento? O Tribunal de Justiça disse que não. Disse que não. Exatamente. a partir de junho de 2015, vale a Lei nº 21.710. Isso é a decisão do tribunal, porque o questionamento foi lá no judiciário. Em 2020, outra ação, o Estado pediu a ilegalidade da greve, porque, antes da pandemia, a categoria tinha entrado em greve, da educação básica, e pediu a declaração de inconstitucionalidade de novo. Olha só, para discutir a greve, ele juntou lá uma tentativa de declarar a lei inconstitucional. Em 2020 também, no outro incidente de demandas repetitivas, ele foi questionar o reajuste de 2016. O Estado vai dizer, não, a gente não quer mexer com o reajuste de 2016. É porque é inexplicável. Mas, desde 2020, ele tenta tirar o reajuste de 2016, o contra-cheque da categoria. O Diego está com um estudo que vai mostrar qual é o impacto. E a decisão, como está hoje no tribunal, o reajuste de 2016 sai do reajuste da categoria. Não tem modulação, não. Não tem um porém na decisão do tribunal até agora, não. E o Estado também não fez nenhuma movimentação questionando a decisão do tribunal até agora, pedindo para resguardar o reajuste de 2016. Então, nós corremos o risco da categoria ter que devolver um reajuste que ela recebe desde 2016. Sim, corremos o risco. Se a decisão ficar como está, é o que vai acontecer. O Estado vai dizer, não, mas a gente pediu na nossa petição para preservar o reajuste de 2016. Mas a decisão do tribunal não está preservando. E ainda a gente corre o risco de ouvir que foi o tribunal que decidiu, não foi a gente. Vamos continuar. Depois, em 2022, quando ele ajuizou a ação de legalidade da greve, ele também pediu a declaração... Olha a insistência. Porque a categoria começou a greve pelo reajuste de 22%. Não foi isso? Em 2022, eram 22%. 22%. 32%. Estou diminuindo. E aí, depois da greve, depois de toda a luta feita, o Estado ajuizou uma nova ação direta de... Aí, uma ação direta de inconstitucionalidade contra... Primeiro, ele vai ao STF, contra o reajuste aprovado pela Assembleia, e vai ao Tribunal de Justiça, acho que é a próxima, não, acabou. Mas vai ao Tribunal de Justiça, pedindo a declaração da ilegalidade, da inconstitucionalidade, da legislação do piso, o artigo sobre o reajuste do piso integral, e também da emenda à Constituição. É nesse momento que nós estamos. Para nossa surpresa, muito rapidamente, o Tribunal de Justiça iniciou esse julgamento em 2022 e ia finalizá-lo em 2023. Nós estamos na parte do julgamento, que é aquela parte da medida temporária. Ainda não é o mérito. E avançou muito, avançou muito para a declaração de inconstitucionalidade. Quando foi no início de 2023, nós fizemos um movimento aqui na Assembleia, fizemos um documento assinado por deputados do bloco, do PT, PCdoB, PSOL, Rede, deputados estaduais, deputados federais, e entregamos ao presidente do Tribunal de Justiça, pedindo que o tribunal abrisse uma mediação. Porque essa ação ia ser finalizada, ia ter o seu julgamento, pelo menos na medida provisória, em fevereiro do ano passado. Nós tivemos o apoio nessa batalha do presidente da Assembleia Legislativa, que também dialogou com o presidente do Tribunal de Justiça, no mesmo sentido. E aí foi retirado da pauta. E, de lá até aqui, nós estamos nessa situação. Foi devolvido, saiu da mediação, voltou para a mediação. Nós temos conversado com os desembargadores, nós temos batalhado por uma mediação. A última reunião, que aconteceu em meio de março, nós insistimos na mediação. O Estado não quer o que tem. O que o Estado propõe? Só declarar inconstitucional? Não propõe mais nada? Porque tem muita coisa que pode fazer. Então, vamos voltar com os níveis da carreira, licenciatura curta, nível médio, porque a licenciatura plena vai para o terceiro nível da carreira. Vamos voltar com os 22% que eram antes? Vamos voltar com os 3% de progressão? Vamos descongelar a carreira? Porque a carreira, na prática da educação, não existe. Nós vemos os cardzinhos da secretaria pagando adverb, pagando não sei o quê, mas a secretaria não conta que, via de regra, aqueles adverb estão atrasados e que vocês nunca recebem o atrasado. Vocês não recebem o adverb quando vocês adquirem o direito. Vocês recebem quando o Estado quer pagar. Seis, sete, oito meses depois. Que carreira no Estado acontece isso? Que você tem um direito e você recebe oito, nove meses depois, sem retroativo. Quantas vezes, eu sou da Comissão de Administração Pública, é votado projetos aqui de outros poderes e que se paga retroativo? É no dia seguinte que a lei é sancionada? Como é que na educação demora oito, nove meses e está tudo bem? Então, tem o que fazer. Você pode voltar aos níveis anteriores, você pode voltar aos percentuais anteriores, você pode discutir outras coisas em relação... Porque o piso está relacionado à carreira. Não pode ser para 24, pode ser para quanto? Porque discutir piso para 40 horas, não precisa discutir, não. Você quer me dizer que R$ 2.500 é um salário adequado para quem é nível superior de escolaridade? Que carreira recebe isso para nível superior de escolaridade? Que também não tem mais nada. Aliás, o líquido é R$ 1.800. Nós estamos um tiquinho acima do salário mínimo agora, não é isso? A professora está um tiquinho acima do salário mínimo vigente no país. É isso. Eu não vou ler, porque vai ficar muito longo, eu já estou falando muito. Mas eu acho que é importante ter contexto, gente, porque, de repente, fica parecendo... Fica parecendo que não existiu nada, que, de repente, teve uma lei que foi mal feita pela Assembleia, porque é isso, foi mal feita pela Assembleia, e aí tem que ser declarada inconstitucional. Ali eu já entreguei para o Ministério Público, eu entreguei para os JARMAS, ainda no ano passado, um estudo que nós fizemos. Qual era o texto original que veio para a Assembleia? O texto original que é o texto que o governador enviou para a Assembleia, que é o 1504. E qual foi o texto final que saiu da Assembleia? Sancionado pelo governador. Nós sabemos que a sanção do governador também supre eventuais vícios de iniciativa. Mas não houve. Vai ficar disponível no site da Assembleia? Nós fizemos um comparativo. Qual era a proposta? O que saiu? A Assembleia não acrescentou despesas. A Assembleia não fez esse processo. E, quando a Assembleia faz esse processo na tramitação, não raras vezes, o próprio Executivo manda emendas para suprimir esse possível vício do Legislativo estar colocando despesas por Executivo. Então, ali tem o comparativo. Eu vou entregar para todos os nossos convidados presentes nessa audiência. E é isso, gente. Eu queria trazer esse histórico, porque nós estamos num momento muito definidor. O governo insiste nessa declaração de inconstitucionalidade. Nós estamos na batalha da mediação. O que é possível, então? Essa é a pergunta que estou fazendo para o governo. Não é possível isso? O que é possível? Quem sabe o Ministério Público... Eu já deixo minha proposta de encaminhamento. O Jarvis tem apostado muito naquela Câmara de Mediação de Conflitos. Quem sabe? É compor, não é? Compor. Quem sabe não pode ser uma alternativa. A categoria não pode ser chamada para mediação, para composição, só quando ela declara greve. Eu sei porque já participei de reuniões assim, como coordenadora do Sindhute. Quem sabe não pode ser uma alternativa. Alguém precisa ser mais do que a própria categoria nessa luta insana, exaustiva. Insana, não, mas exaustiva, pelo mínimo. Nós estamos lutando pelo mínimo. Circula pelos corredores da Assembleia. Não sei se é isso que vai acontecer, mas eu já deixo o alerta de que o governo vai enviar para cá um reajuste que, inclusive, não recompõe nem a inflação. Circula que ele vai encaminhar, a partir da próxima semana, um reajuste aqui para a casa, do funcionalismo, abaixo da inflação. Mas é isso mesmo? Mas quando... Ah, mas é lei de responsabilidade... Nós vamos ouvir isso aqui também. Lei de responsabilidade fiscal. O Estado está no limite. Mas está no limite só para nós. Quando ele aumentou 4 bilhões de um ano para o outro de isenção fiscal, porque a isenção afeta a gente. É menos dinheiro vinculado nos impostos que são arrecadados para a gente. Quando ele fez a negociação pífia, rebaixada do dinheiro da Lei Candir, nos afetou. Porque a Lei Candir foi dinheiro que não veio para a educação. Aí, quando ele negociou, também a educação pagou a conta. Nós fizemos essa discussão aqui, já mostramos os estudos. Moralmente, como é que ele aprova um reajuste 300% para ele? Como é que cria cargos comissionados? Porque foi o que aconteceu na reforma administrativa. Então, é sempre contra a gente. Contra o elo mais frágil, mais vulnerável da relação de trabalho. Então, eu espero muito que essa audiência contribua para avançar em uma mediação. Nós não podemos chegar ao dia 30 com o Estado dizendo. O Estado, que a maioria não veio. Agradeço a Secretaria de Educação, que atendeu o convite, está aqui conosco. Mas a Secretaria de Governo e a Advocacia-Geral do Estado não apareceram. Eles aparecem no dia 30, porque a reunião é de porta fechada, não tem categoria para acompanhar, não tem sociedade para acompanhar. Lá eles ficam... Não, não tem o que... Não, não tem. Não, não temos o que oferecer. Não, não temos o que falar. Não, não temos o que propor. Vai ser isso o dia 30? Então, é só derrotar a categoria. É só submeter a categoria a uma situação cada vez maior de miséria. E todo mundo vai concordar com isso? Essas são as perguntas que nós temos para esse período. Eu acho que nós poderíamos começar com o Jaime, que está conosco virtual, e bancar uma participação virtual, às vezes é difícil, para que ele nos conte um pouco da experiência no Mato Grosso do Sul, da questão do piso salarial, como é que foi lá, como são os valores hoje, paga para qual jornada, que acho que é uma experiência exitosa. Porque, em cada estado e em cada município, a categoria luta muito contra o poder político e econômico das administrações, que não querem gastar o dinheiro da educação com remuneração de profissionais, porque querem fazer sempre uma política que demonstre que está reformando. A escola está abarrotada de carteira. Você vai na cantina da escola estadual, não está abarrotada de freezer, de geladeira, máquina de lavar. Ótimo! Está ótimo ter tudo isso, mas a ASB está ganhando menos de salário mínimo. E está podendo, porque o salário mínimo aumentou, já vai para o quarto mês. Quer dizer, Minas é um estado que, enquanto compra freezers, freezers e geladeiras, e TVs maravilhosas, que a gente não tem na casa da gente, paga salário mínimo para a professora. Mas a TV, o aluno está vendo, aí tem um cálculo, do roteiro de valorização da educação. O aluno está vendo, conta para o pai, o pai é importante ter a TV? É importante ter a TV? Aí fica uma falsa sensação de que está investindo na educação. A carteira está sempre novinha para tirar as fotos do Instagram, porque está sempre novinha. Chega mais carteira na escola do que a escola precisa, enquanto tem escola, não chega a carteira nenhuma. Não estou fazendo o discurso genérico, todo mundo sabe que eu visito escola, só não vou falar o nome das escolas para elas não serem perseguidas. Não tem necessidade de eu ajudar a perseguição contra a escola, diante da realidade que ela vive. Mas, então, nós precisamos avançar em relação a essas pautas. Aí não paga para o salário no piso da professora, mas paga o S. O SOMAR, quando começou, que foi privatização da educação, tem representação meio no Ministério Público, aí a promotoria de BH. Nós denunciamos, isso é burla, concurso público, era dinheiro do Fundeb em 2021. Foram cinco milhões de reais de dinheiro do Fundeb pagando a O.S. lá da Bahia para vir aqui prestar serviço porcamente, porque ninguém está zelando pelos funcionários da O.S., que começaram o ano sem receber Vale Transporte, sem receber Vale Transporte. Tem atraso de salário, tem interferência no resultado final do ano das escolas do SOMAR, tem interferência, porque se a O.S. não entrega resultado, como é que ela continua? Então, você não pode ter eventuais reprovações, como é a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, tem alteração de resultado final, muitas vezes o resultado final do aluno não é da professora, tudo isso já aconteceu em escolas do SOMAR. Denúncias de assédio contra estudantes, teve manifestação dentro de escola do SOMAR contra assédio, mas está tudo na caixinha, porque está bem na caixinha. Essas coisas não saem para a gente ter essas notícias. E tudo o que estou falando é porque já denunciei o Ministério Público do Trabalho. Aliás, acabei de fazer uma nova denúncia ao Ministério Público do Trabalho a respeito das condições de trabalho dessas escolas geridas pelo SOMAR. As escolas do SOMAR ficaram um ano sendo investigadas. Teve inquérito no Ministério Público do Trabalho, ninguém fala sobre isso, sobre as irregularidades praticadas contra os funcionários que a empresa que contrata não é mais servidor da educação. Então, tem muita coisa, gente. A gente podia começar a ouvir o Jaime, que aí ele traz a experiência para a gente. Enquanto isso, também eu combino aqui a ordem das falas dos nossos colegas que compõem essa mesa. Jaime, muito obrigada pela presença e com você a palavra. Olá, bom dia a todos e todas. Em nome da nossa deputada guerreira Bia Beatriz, quero cumprimentar todos os demais deputados presentes, os trabalhadores, trabalhadoras também presentes. E quero cumprimentar o nosso companheiro da CNTE, Eduardo, também, em nome de toda a direção da CNTE. Bia, eu ouvi rapidamente aqui, atentamente, todo o seu relato e a gente só muda de endereço, os problemas são os mesmos. Portanto, é fundamental a gente interagir com as experiências de cada estado. E eu queria te agradecer pelo convite, a Daniela, a professora, que nos conversamos bastante. E ela pediu para que a gente fizesse um breve relato de uma política semelhante a de vocês aí, que nós estabelecemos no Mato Grosso do Sul, a partir de maio de 2014. Portanto, uma política que tem, nós temos segurado com muita luta, com muitas mobilizações, ao longo de 10 anos. Mas você fala uma coisa muito importante, você é uma das grandes líderes sindical que esse país teve na CNPE e hoje está no parlamento. Acho que é importante essa voz dos trabalhadores dentro do parlamento mineiro. Nós temos uma frase antiga, você que é companheiro de movimento sabe disso, que a luta faz as leis. E agora nós temos que ampliar, ampliar essa frase, dizendo que além de fazer as leis, nós estamos lutando para fazer valer a lei, fazer aplicar a lei no sentido que ela foi aprovada. Então, nós abrimos esse debate aqui no Mato Grosso do Sul, antes de 2014, quando o nosso governador da época aqui, que era do PMDB, ele foi um dos governadores que entrou com o pedido de adi da lei do piso aprovado em 2008, que acabou sendo julgada constitucional lá em 2011 pelo Supremo. e diante daquela derrota que foi imposta aos governadores que não queriam reconhecer a lei do piso e aplicá-la conforme o determinado, nós abrimos uma grande discussão, uma grande frente aqui, que em 2014 tornamos efeito positivo, quando nós conseguimos aprovar a primeira lei nossa que era para um piso de jornada de 20 horas. e nós, diferente de vocês, lá em 2014, a gente não conseguiu fazer uma lei única para todos os trabalhadores em educação. Tivemos alguns empecilhos jurídicos onde não admitia juntar o piso do professor também para o nosso administrativo, coisa que vocês avançaram aí, nós não conseguimos avançar. Mas, a partir de maio de 2014, nós estabelecemos uma lei realmente de piso de 20 horas para ser integralizada em seis anos. Nós tivemos uma discussão, uma grande mobilização, e dessa mobilização, inclusive, com greve na época, à época, nos acabamos avançando para criar essa lei no Mato Grosso do Sul, que eu acho que foi uma das primeiras leis do país onde nós trabalhamos muito no artigo da lei 11.738, quando ela diz que o piso nacional em nível de magistério, ele será por até uma jornada de 40 horas, até 40 horas. Então, a tese que nós colocamos nas ruas é de que se é por uma jornada de até 40, pode ser por uma jornada de 10, pode ser por uma jornada de 15, pode ser por uma jornada de 20 horas. E nós aprovamos aqui e lá por uma jornada de 20 horas o valor do piso nacional de 40 horas para ser integralizado em seis anos. De forma que nós criamos uma lei que já foi alterada três vezes, viu, Bia? Porque é o que eu falo, além de fazer a lei, depois você tem que lutar muito para que seja cumprida a lei que foi feita e é inerente essa discussão das conjunturas. E nós tivemos que alterar, vou falar rapidamente aqui, por três vezes. Mas o que nós fizemos aqui em 2014? Nós estabelecemos um piso onde, onde, gradativamente, nós cresceríamos até chegar aos 100%. Na primeira versão da lei, em 2021, a gente chegaria a 100% do valor do piso nacional de 40 horas para uma jornada dos professores de nível médio de 20 horas. Essa lei, ela foi feita para todos os professores do Mato Grosso do Sul que perdurou, ela teve esse mesmo texto durante cinco anos, onde todos os professores do Estado, tanto os aposentados como os convocados, os temporários, eles receberiam por a mesma lei. Em 2019, em 2018, nós tivemos a primeira grande, grande debate de cumprimento dessa lei aqui no Mato Grosso do Sul, quando o governador do PSDB aqui do Mato Grosso do Sul, na época, ele estabeleceu, sem discussão conosco, uma divisão entre, uma diferenciação entre salário de efetivos e aposentados com paridade dos professores temporários fazendo uma tabela à parte, saindo da nossa carreira, os nossos convocados, principalmente, alicerçados na tese do governo Temer, que aprovou a terceirização irrestrita. Então, ali nós tivemos a primeira mudança e nós acabamos tendo que ceder por força de muita ditadura do governo da época, usando de força policial e tendo o apoio da Assembleia Legislativa, isso infelizmente aconteceu aqui, onde acabaram aprovando duas tabelas de professores aqui. O efetivo, que hoje nós temos 41% de efetivo no Estado, entre efetivos e aposentados, nós temos mais de 23 mil professores que recebem pela tabela de jornada de 20 horas, PIS de 20 horas e o nosso convocador recebe um salário de 40% a menor do que o efetivo. Esse foi um efeito que nós não conseguimos segurar, é um efeito perverso da lei aprovada pelo governo do PSDB, onde acabou tendo salário diferenciado e hoje nós lutamos muito para a realização de concurso público. Mas eu quero me ater aqui a essa lei do PIS de 20, que nós tivemos três alterações de lá para cá, a última delas foi no ano passado, onde nós mantemos, nós conseguimos manter o texto original do PIS de 20 horas, mas tivemos que ceder no prazo de integralização, de forma que nós que teríamos a integralização até 2022, tivemos que ceder o ano passado para que isso fosse prorrogado. Então, a lei do PIS de 20 horas no Mato Grosso do Sul hoje, ela está valendo da seguinte redação, nós, professores do Mato Grosso do Sul, efetivos, e todos aqueles que têm paridade, recebemos em cima de um PIS para o nível médio que equivale hoje a 90%, 90% dos valores do PIS nacional do magistério de 40 horas para uma jornada de 20 horas. De forma que o nosso piso, sem a correção que acontecerá agora em maio, nós temos para o magistério de nível médio de 20 horas, hoje recebe um salário de R$ 3.978,00, e por uma jornada de 40 horas, o magistério início de carreira recebe um salário de R$ 7.956,00. Nós conseguimos nessas alterações uma coisa muito importante que foi manter a nossa carreira, a nossa carreira que ainda temos, mesmo transformada em subsídio em 2019, quando foi a terceira alteração que aconteceu aqui na nossa discussão da política salarial, nós mantivemos, mesmo no regime de subsídio, nós mantivemos o direito aos adicionais e a promoção de letras, a promoção de classe, que chama-se mudança de letra, ou chama-se de promoção, e também a progressão de níveis com a escolaridade. Nós temos hoje um professor de nível superior que ganha na carreira que garante a ele um diferencial de 50% em relação ao piso de 20 horas. Há um professor que tem especialização, que tem um salário equivalente a 1,60%, portanto, 60% a mais que o nível médio e temos também 70% para o professor que tem o mestrado. Portanto, a gente manteve, mesmo com as alterações, a espinha dorsal e o objetivo inicial da lei que era nós avançarmos no Mato Grosso para uma lei de piso de 20 horas que hoje equivale a um professor de nível superior com 20 horas, recebe R$ 5.960,00 de início de carreira e se ele tiver 40 horas recebe um salário de R$ 11.935,00. Foi a melhor política que nós pudemos garantir para o nosso professor na história da nossa FETEMIS. Agora, tem um adverso, tem aí, como fala aí, todos os remédios acabam tendo algumas contraindicação. educação. O nosso grande problema hoje está repercutido na Folha de São Paulo, que é um tema que nós colocamos nas ruas essa semana aqui, eu sei que vocês também devem ter colocado em Minas, nessa 25ª semana em defesa e promoção da educação pública, que é a questão da terceirização. A matéria hoje toda pela educação da Folha de São Paulo mostra muito bem o que nós já tínhamos discutido na CNTE, que é o alto índice de professores terceirizados. Esse é um grande problema do Mato Grosso do Sul. Nós temos hoje 7.200 professores efetivos na rede e temos na ativa 10 mil convocados, que também são precarizados. Tivemos um concurso público também, como você falou aí, para chamar esses concursos públicos é uma guerra danada. Tivemos posse de mais de 1.100 esse ano, mas é muito pouco dentro dos 10 mil que temos convocados, que também é uma forma de drenar os recursos da educação para atender outros projetos que não que estão na nossa LDB. Então, a gente continua com a lei do piso de 20 horas, só que agora a integralização nós tivemos que negociar o ano passado um congelamento. Vai ficar congelado em 2024, 2025 e 2026 em 90% do piso e volta a crescer a partir de 2027, onde nós chegaremos até a 2029 a 100% do valor do piso de 40 horas para o jornal de 20. É uma política de resgate, nós temos hoje uma diferença muito grande da nossa carreira estadual para as redes municipais, é muito grande, acentuada e foi a melhor política que nós pudemos aqui estabelecer. Agora, a gente é uma luta a cada ano, a cada ano, porque não falta dentro da Assembleia Legislativa propostas de alteração da lei todos os anos e a gente tem que fazer valer os nossos direitos na rua. Inicialmente, eu queria falar isso e se vocês quiserem fazer algumas outras perguntas, estou à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite para Mato Grosso participar da audiência de vocês, é um prazer muito grande. Jaime, nós que agradecemos a sua presença e o relato da luta no Mato Grosso do Sul. é claro que nós sabemos que cada luta tem suas contradições, tem suas dificuldades, tem seus problemas, mas as questões principais, é possível, é possível avançar com política de piso, diferente de 40 horas. E é possível avançar na mediação, na negociação, não na tentativa de impor derrota. Vamos derrotar a educação no Tribunal de Justiça? Porque é nesse ponto que nós estamos, o governo do Estado está tentando fazer isso. Então, vai e volta, negocia, e o desrespeito com o legislativo. Acho que você foi relatando, olha, a lei já foi alterada tantas vezes. O governo Zema, gente, ele nunca propôs uma alteração a 20.710, desde 2019. Então, é a covardia de não querer enfrentar o debate, de não querer se submeter ao debate público, à discussão com os deputados e deputadas. são pontos fundamentais. Te agradeço muito por trazer sua contribuição. Na sequência, eu acho que nós poderíamos, na sequência, ouvir a CNTE. A CNTE está atuando ativamente, ativamente defendendo a categoria nessa ação direta de constitucionalidade do Estado. Esteve na última reunião de mediação, Eduardo, esteve desde 2022. A CNTE está habilitada no processo exatamente para se manifestar. E tem a experiência de conhecer o país inteiro e todas as suas lutas. Então, Eduardo, com você a palavra para a sua contribuição ao debate. O Leleco, você já quer falar? Deixa só o deputado passar a palavra para o deputado Leleco. Obrigada. Eu sou um professor de história que sento aqui para escutar e aprender. Estou aqui conversando. E, para parabenizar, viu, deputada Beatriz, a luta e a vitória de ontem inspiram a gente para continuar. E aqui, esse tema de hoje é mais uma das lutas. E eu tenho certeza que nós não vamos poder parar dia nenhum. Parabéns a todos e a gente vai aprendendo e ouvindo mais para poder ajudar a Beatriz e todos os servidores da educação. Parabéns pela questão de poderem decidir ou não se vão ficar com o Ipseng. Agora, nós fizemos construir o Ipseng de volta, porque do jeito que está ninguém quer. Mas, obrigado e... Não quer falar do plebiscito que você está com a caixa? Oxe! Desculpa. É bem breve. Olha, todos nós estamos aqui aprendendo com os movimentos populares que estão insistindo desde 99. Quem não participou? 97 da ALCA, o plebiscito popular da Lei 9840 no combate à corrupção. No entanto, tem um gatilho na Constituição, tanto de Minas, quanto dos municípios, quanto do Brasil, para consultar o povo sobre as suas decisões, sobre questões de soberania, como água, a CEMIG. Então, nós estamos em um plebiscito que começou, organizado pelos movimentos populares, no dia 19, e até o dia 1º de maio vai ser a coleta deste voto popular na caixinha de sapato, do jeito que a gente sabe fazer, porque os governos não sabem, a gente tem que ensinar. No entanto, a partir de 1º de maio será também uma votação mais virtual. Eu estava até conquistando uns votos. é um voto muito didático, porque ele nos convida a dar um sim. Nós que somos negados o tempo inteiro pelo Estado, mas queremos dar um sim para que continue a CEMIG. Não é isso, Rogério? Continue a CEMIG estatal, para que continue a CODEMIG, a COPASA, a GASMIG. Então, essa é a pergunta que está sendo feita. Zema mandou o projeto de lei para essa casa para tirar esse gatilho, esta consulta da população para que responda sequer a essas empresas estatais, mas pediu que diminua o número de deputados a decidir se vende ou não a CEMIG e tudo. Então, essas são as duas perguntas deste plebiscito. Obrigado aqui na Comissão de Ciência de Educação, Ciência e Tecnologia. Junto com a deputada Beatriz, a gente está procurando divulgar esse plebiscito popular. cada um e cada uma pode também lá no Instagram arroba plebiscito popular Minas Gerais fazer uma caixinha de sapato nesses dias. Isso é pedagógico, isso é importante para a gente movimentar as pessoas a saberem do que Zema quer das próximas investidas de destruir as nossas empresas e destruir o Estado. O Estado forte é bom para nós. O Estado fraco e com dinheiro inteiro no bolso dos ricos é desejo de Zema. Obrigado, deputada Beatriz. E a gente vai continuando essa campanha do plebiscito popular juntos com o Sindhute, com a CUTE e com os movimentos populares e sociais. Deputado Aleco, muito obrigada. O deputado Aleco estava se referindo a o que foi a única derrubada do veto ontem. Nós ontem trabalhamos, ontem foram votados cinco vetos aqui na Assembleia. Nós, do Bloco Democracia e Luta, votamos contra todos os vetos do governador, porque é um movimento estranho. Quando os projetos são votados aqui, eles foram votados todos por unanimidade. E depois o governador se rearticula para derrubar aquilo construído aqui. Eu quero dizer construído, porque sempre teve uma mediação. Nem sempre as coisas aprovadas aqui, é do jeito que a gente quer. Tem uma mediação. E os cinco vetos foram votados ontem. O governador vetou ampliar a estação de fechos, ampliar, quer dizer, proteção. A gente precisa ampliar a proteção em função das atividades mineradoras. Vetou o corredor ecológico de aredes, porque aredes já foi modificado, a estação ecológica de aredes já está modificada para ter mineração. Mas a gente conseguiu aprovar um corredor ecológico para proteção. Isso tem muito a ver com a proteção da Serra da Moeda. O governador vetou dois dispositivos sobre utilizar o dinheiro. Lembra que aumentou o imposto, gente? A gente teve essa votação aqui na Assembleia. O governo Zema aumentou o imposto, o ICMS, de vários produtos. E aí, dizendo que era para o Fundo de Erradicação da Miséria. Só que esse dinheiro não ficou vinculado. Quer dizer, ele está cobrando mais imposto de você sobre a justificativa de ações de erradicar a miséria, mas ele não usa o dinheiro para erradicar a miséria. Então, teve duas emendas, sobre esse dinheiro, um bilhão de reais para o Fundo de Erradicação da Miséria. E a nossa emenda é que foi para ter autorização legislativa para que os contratados... Tem alguém que é contratado aqui? Obrigada. O Gera é o meu melhor exemplo, inclusive, porque o Gera é auxiliar de serviços lá em Montes Claros. O Gera... Você tem quanto tempo de estado, Gera? 30 e 5. 30? 30 e 5. Esse é o meu melhor exemplo. O meu melhor exemplo. De verdade. 35 anos como auxiliar de serviço de educação básica. Você contribui para o Ipseng. Todo mês. Ipseng Saúde. E aí, no dia que o Gera aposentar, o Ipseng diz tchau para você. E aí, o que nós trabalhamos foi isso. E, às vezes, o Gera ainda não se aposentou, talvez porque já tenha cumprido todos os requisitos, mas as pessoas estão evitando aposentar para não perder o direito ao Ipseng Saúde. É essa situação da educação. E aí, o que nós conseguimos? Uma autorização legislativa para, quando o Gera aposentar, depois de 35 anos de serviço, ou sei lá quantos mais, ele ainda vai trabalhar, ele continue pagando o Ipseng e tendo o direito de usufruir do Ipseng. E aí, o governador vetou, foi uma emenda minha ano passado, o governador vetou, e ontem foi a votação pela derrubada do veto. E esse foi o veto 8, foi o único dispositivo que conseguimos o número de votos para derrubar o veto. Tem razão, não tem de falar que é uma vitória. Foi um trabalho e foi uma luta gigantesca. E o Gera é, de fato, o meu melhor exemplo, porque é isso, é uma vida dedicada ao Estado, pagando o Ipseng todo dia, mas, quando você aposenta, porque ele vai aposentar pelo INSS, o Estado dá as costas para você. Agora, o Estado tem que promulgar, ou, se o governador não fizer a Assembleia, o fará, e aí tem que regulamentar, tem que ter a regulamentação para saber como será. Então, não é automático, não é imediato, mas nós vencemos uma parte importante. deputado Alec, obrigado pela presença, convidar o deputado Rogério Corrêa, que já está aqui conosco para compor a mesa dos trabalhos, agradecendo pela presença, e vou passar as considerações agora do Eduardo, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação, a nossa querida CNTE. Bem-vindo, Eduardo, mais uma vez. Bom dia a todas e todos. Em nome da deputada Beatriz Serqueira, da professora Denise, do professor Jaime, do Mato Grosso do Sul, eu cumprimento a todos os presentes aqui na mesa e a todos os trabalhadores e trabalhadoras de educação também presentes a essa importante audiência pública. Bom, a CNTE, então, é a nossa confederação nacional, que representa todos os trabalhadores da educação, das escolas públicas, do Brasil. Temos o Sindhute como um dos fundadores da CNTE, lá nos anos 40, 50. É uma luta antiga. E é importante, não é, Bia, a gente resgatar um pouco da história quando vai tratar temas assim que parecem que, como você disse, surgiram do nada, caíram de paraquedas, mas não é bem assim. Você trouxe um recorte muito importante, mas um pouco mais recente, obviamente, a partir do momento da discussão da lei, do piso aqui em Minas Gerais, para garantir o piso em Minas, mas só lembrar rapidamente de que a lei, a luta pelo piso salarial do magistério, e depois para todos os profissionais da educação, tem início ainda lá no Império. A primeira lei geral da educação, em 1827, garantiu um piso nacional para os professores e professoras da época. E esse piso, logo que ele foi aprovado, ele não foi cumprido pelas províncias do Império em função de uma disputa de narrativa muito parecida com a atual que a gente vê, não só em Minas, mas em várias partes do Brasil, de que não tem recurso para pagar o piso. Então, isso é antigo, essa narrativa é antiga. E aí a gente, eu tenho certeza que os educadores da época também falaram, mas como não? Nos prove que não tem o recurso. Naquela época, nós estávamos no Império sobre um sistema de financiamento da educação que era o subsídio literário. Então, nós tínhamos parte da venda da carne, da cachaça no Brasil, de outras bebidas destiladas, parte desses recursos iam obrigatoriamente para pagar os ordenados e para financiar a escola pública, que naquela época não era para todos. Importante lembrar também, nós não tínhamos no Brasil uma escola pública garantida para todos os brasileiros, sobretudo para os negros, que ainda estavam no sistema de escravidão no Brasil. As mulheres não tinham direito a voto e muitas não podiam ir para a escola, só iam algumas e só cursavam até um certo limite também da educação. E os professores recebiam salários bastante defasados. Então, essa luta que nós vivemos hoje é uma luta bastante antiga, ela faz parte da nossa história. Então, nós estamos aqui vivendo o momento da história do Brasil e de Minas Gerais. Eu acho que é muito importante nós contextualizamos isso, da importância desse momento. Em relação ao piso, e aí dando um salto de 181 anos, saindo de 1827, caindo em 2008, quase 200 anos de história do Brasil, nós conseguimos, depois de muita luta iniciada lá nos anos 40, não éramos nascidos, pelos professores mineiros, cariocas, do Rio Grande do Sul e do Brasil todo, que também resgataram aquela ideia do piso nacional, e nós conseguimos, depois de 181 anos, aprovar a Lei 11.738 no Congresso Nacional. Então, assim, uma batalha histórica, árdua da categoria, para que tivesse direito, Bia, a um piso. Nós não estamos falando aqui de uma valorização da carreira, de todo professor, a partir de então, será valorizado dignamente. Não. É o salário mínimo do magistério. É disso que se trata a Lei 11.738. Foi aprovada e, no mesmo ano, em 2008, já recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a que o Jaime, o professor Jaime, se referiu, assinada por diversos governadores, e ali a gente já viu que não ia ser tarefa fácil. porém, a lei, lembrada por Bia, lembrada também por Jaime, ela tem alguns elementos que são fundamentais. Apesar dela não ser o que a gente ainda imaginava de valorização, ela vinculava o piso a uma formação, vincula ainda, vinculava, não, ela vincula o piso a uma formação inicial para o magistério. Então, é o normal de magistério, o nível médio normal de magistério. Ela vincula o piso ao vencimento inicial das carreiras, vencimento inicial das carreiras, não é remuneração, não pode incidir gratificações, é o vencimento de carreira. Ela vincula o piso a uma jornada, lembrada também pelo professor Jaime, de no máximo 40 horas, no máximo 40 horas, e lá no artigo 2º da lei, no parágrafo 3º, tem um dispositivo muito importante, e que garante, do nosso ponto de vista, muito pacificamente, porque também isso já foi tratado no Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade do piso para uma jornada inferior a 40 horas semanais, que é exatamente o que dispõe aqui a Lei 21.710 e a Emenda Constitucional 97 do Estado de Minas Gerais, que alterou o artigo 201A, incluir o artigo 201A. Esse dispositivo da lei do piso do magistério garante que o piso nacional servirá de equivalência mínima para qualquer tipo de proporcionalidade. Se houver uma proporcionalidade, Bia, não pode ser inferior ao dispositivo do piso nacional, mas não diz em momento algum que o piso nacional será para uma jornada única e exclusiva de 40 horas semanais. É aí que está a grande questão, está na lei. E essa lei foi julgada já duas vezes, eu falei da primeira ação direta de inconstitucionalidade em 2008, mas em 2012 teve uma segunda lei no Supremo Tribunal Federal, desculpe, uma segunda ação direta de inconstitucionalidade, que também já foi julgada e pacificou que a lei do piso é plenamente constitucional. Tanto esses requisitos que eu citei, vencimento, jornada, vinculação à formação, como também o critério de reajuste anual do piso, que é uma outra discussão e está colocada hoje em todo o Brasil. O reajuste do piso, as portarias do MEC continuam válidas após o novo Fundeb, essa é uma discussão que algumas entidades municipalistas, sobretudo a Confederação Nacional dos Municípios, passou a debater, porém, porém, há o julgamento da ação direta no Supremo Tribunal Federal da DIN 4848, ela ocorreu em 2021, já na vigência do novo Fundeb e disse que a lei do piso e o artigo 5º que trata da questão do reajuste é plenamente constitucional. Então, para nós, essas questões estão pacificadas. No mesmo sentido que está pacificado o entendimento de que o piso pode, sim, ser pago, digo, piso na sua integralidade nacional para uma jornada abaixo de 40 horas. Isso também está previsto na lei e isso está garantido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Bia, se acaso a gente não consiga, nesse esforço que a Assembleia, que o Sindicute tem feito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido dessa conciliação com o governo, de tentar encontrar uma alternativa para fazer com que a lei 21.710 seja mantida, se tiver que ser alterada, como você disse, Denise, que encaminhe para a Assembleia Legislativa, cabe ao Parlamento de Minas Gerais avaliar, sobretudo, com estudos de impacto financeiro, porque esse estudo de impacto financeiro foi apresentado à época da aprovação da lei, encaminhado pelo governo do Estado de Minas Gerais, que disse que tinha condições de pagar o piso para uma jornada proporcional de 24 horas. Isso não foi do acaso. Então, teve estudo de impacto financeiro. No Mato Grosso do Sul, teve estudo de impacto financeiro para pagar o piso para 20 horas, porque lá a jornada é de 20. Chegou um período em 2021, o professor Jaime disse que o governo apresentou para a Assembleia um novo estudo de impacto, dizendo que, olha, nesse momento nós não vamos poder cumprir o que foi negociado em 2014, precisamos estender o prazo à Assembleia discutiu e aprovou uma legislação nova, estendendo o prazo para integralizar o piso de 20 horas até 2027. Porém, esse debate se deu democraticamente com o sindicato, com a Assembleia, com a população do Estado de Mato Grosso do Sul, e isso tem que ser feito aqui em Minas. Então, a CNT, Bia, se coloca à disposição para continuar fazendo esse debate, tanto aqui no Parlamento como no Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, no sentido de encontrarmos alternativas democráticas, viáveis, em cima de dados concretos, não dá para ficarmos em narrativas apenas, escondendo os números, os números têm que ser mostrados, o Diego do Diese está aqui, já apresentou, inclusive, aos desembargadores, o estudo do Diese já foi entregue aos desembargadores, comprovando a viabilidade da Lei 21.710, mas, ainda assim, se o governo tem um outro estudo, tem outros argumentos, e queira debater a integralidade dessa lei, traga para cá, para o Parlamento, aqui é a casa para fazer esse debate, trazendo o Sindicult, a categoria, todos vocês para estar discutindo. Então, em termos gerais, é isso. Só finalizar essa fala introdutória, lembrando que nós estamos agora, em meados de 2024, encerrando um Plano Nacional de Educação, mais um PNE, um Plano Decenal de Educação, e que tem lá, na Meta 17, tínhamos a perspectiva de equipararmos a remuneração média do Magistério Público da Educação Básica com outras categorias profissionais com o mesmo nível de formação. Isso era para ter alcançado essa equivalência remuneratória em 2019. Nós não atingimos ainda em 2024. Vai acabar o plano sem atingirmos essa equivalência, essa equiparação. E os dados do Ministério da Educação revelam que houve uma aproximação dessa remuneração não em função do crescimento substancial da remuneração do Magistério, mas porque as outras categorias diminuíram a sua remuneração, sobretudo em função da pandemia. Então, houve uma diminuição, mas o Magistério ainda continua abaixo e a diminuição se deu em função de que as outras categorias perderam o poder aquisitivo, e isso até 2021. Precisamos ver a partir de 2022, 2023 e 2024 como é que isso se porta. Agora, é uma meta que nós vamos precisar, Bia, no novo PNE, resgatar, mantê-la, sobretudo com uma nova perspectiva, e aí é fundamental, fundamental, que a discussão do piso, ela avance para uma discussão mais vinculada à valorização da carreira, então, o piso tem que estar vinculado aos planos de carreira necessariamente, porque essa foi a indução da lei, mas houve muita discussão jurídica que rompeu esse entendimento. E aí, só para citar um exemplo, o Superior Tribunal de Justiça tem um tema pacificado, dizendo que, olha, o reajuste do piso nacional, ele não se dá automaticamente a todos os planos de carreira, só vai ocorrer, Denise, naqueles estados e municípios que tiverem uma legislação própria dizendo que o reajuste do piso impacta na carreira, que é o caso de Minas Gerais. O próprio Superior Tribunal de Justiça diz que tem que ter uma legislação prevendo o piso e seu impacto na carreira. O que diz a lei 21.710? Exatamente isso. Então, Minas Gerais atendeu ao requisito do Superior Tribunal de Justiça. Então, tenho plenas convicções, Bia, de que, se essa lei chegar ao STF, nós vamos ter êxito de manter a sua constitucionalidade. Agora, serão mais anos de disputa, eu acho que ninguém ganha com isso, a categoria está aí, não sendo valorizada durante todo esse período, e perder mais dois, três, cinco, dez anos, não sabemos quantos anos, isso pode ocorrer, eu acho que não é bom para ninguém. Então, se a gente conseguir avançar aqui, fazer com que o piso se vincule à carreira em Minas e em todo o Brasil, esse é o grande objetivo que a CNT está discutindo nesse momento lá no Ministério da Educação, que a gente espera encaminhar um novo projeto de lei para o Congresso Nacional, nessa perspectiva. E eu tenho certeza que o que for aprovado lá estará muito em sintonia com o que foi aprovado aqui em Minas. do nosso ponto de vista não há inconstitucionalidade, agora, se houver ajustes a serem feitos, que traga para o Legislativo de Minas Gerais e faça de maneira democrática. Obrigado. E a gente fica aqui para fazer um debate posterior. Obrigado. Eduardo, eu que agradeço a sua presença e participação conosco, direto de Brasília. você traz um contexto fundamental daquilo tudo que é possível fazer. A gente está demonstrando que é possível, mas o governo do Estado precisa parar de tentar só impor uma derrota. Vamos derrotar a educação e dizer que tudo que ela reivindica está errado e vou dar só o que eu quiser. Vamos ouvir a saudação do deputado federal Rogério Correia? E, na sequência, a gente vai para a Secretaria de Estado da Educação. Rogério, bem-vindo. Obrigado, deputada Beatriz. Cumprimentar todos da mesa em seu nome. É um prazer retornar aqui à Assembleia Legislativa onde, por 16 anos, exerci também a função de deputado estadual. Cumprimentar todos e todas trabalhadores e trabalhadoras da educação aqui presentes. Obir, minhas palavras são breves também, mas eu fiz questão de passar aqui para solidarizar com essa luta, que é uma luta e o Eduardo agora explicou muito bem. E realmente foi uma decisão estapafúrdia que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teve. Uma decisão às pressas. Neste dia, inclusive, que eles tiveram essa decisão, nós solicitamos que algum desembargador pudesse, pelo menos, pedir vista do processo, que era a primeira vez que ele entrou para julgamento dentro do Tribunal de Justiça, e eles, apressadamente, sem deixar, inclusive, que o sindicato pudesse fazer a defesa e explicar o procedimento e a argumentação da legalidade do processo, eu e Beatriz estávamos, inclusive, junto com a Denise Romano, lá no Tribunal de Justiça. Eles passaram igual um trator, votaram tudo no mesmo dia, não deixaram o sindicato falar, não pediram vista, porque estavam, com certeza, com alguma negociação com o governador do Estado, porque foi um negócio completamente estapafúrdio, sem base legal. Um desembargador chegou a dizer o seguinte, isso não pode ser definido pelo Tribunal de Justiça, suspensão de uma Constituição Estadual não é tarefa do Tribunal de Justiça, todo mundo sabe disso, quem pode suspender uma Constituição, um artigo da Constituição Estadual é o Supremo Tribunal Federal. Aqui o Tribunal de Justiça atropelou tudo e suspendeu a Constituição Estadual. Eu nunca vi dizer que um Tribunal de Justiça possa suspender a Constituição Estadual. E a Constituição foi aprovada, se eu não me engano, é por unanimidade dos deputados, que era exato, foi, aliás, uma emenda minha, a emenda 97, que foi uma luta que o Sindicato fez e, ao final da luta e do processo de greve que o sindicato estava, foi feito um acordo com o governador do Estado também para que se incluísse na Constituição como uma vitória que saía daquele procedimento, uma garantia de uma lei que, inclusive, já era aqui estabelecida e executada, que foi a lei antes do acordo feito, que o Eduardo falou pelo Sindicato, que foi a lei 21.710, então, enviada pelo governador. Então, o piso salarial passou a ter uma legislação enviada pelo governador que tinha o prazo de se estabelecer e estava próximo de chegar ao piso para a jornada de 24 horas e a Constituição Estadual, ela, então, reafirmou como Constituição Estadual essa garantia, essa vitória adquirida. Então, o Tribunal de Justiça atropelou tudo isso e hoje está suspenso porque ainda não terminou o julgamento que tem embargos declaratórios solicitados. Então, até hoje, não se terminou esse procedimento. Com certeza, quando terminar, o Eduardo tem razão, isso for para o Supremo Tribunal Federal, chegando até lá, nós vamos obter a vitória, a Constituição Estadual vai valer, a lei vai valer, mas eu pergunto, quem vai pagar todo esse atrasado que até hoje está perdendo? E o professorado perdeu um salário e ele, essa lei era estabelecida na carreira. Então, foi um longo acordo, ele estava quase que efetivado na totalidade do governo Fernando Pimentel, faltou uma parte, era um tempo difícil para o Estado de Minas Gerais, mas, enfim, a trancos e barrancos vinha se estabelecendo. Hoje, um governador que não paga um centavo da dívida com a União, da Alcalote, ele teve um dinheiro aí da tragédia criminosa de Brumadinho que ele gastou eleitoralmente como quis. Um governo que teve um aumento de ICMS absurdo na época em que o aumento da gasolina com o Bolsonaro estava lá em cima, é impressionante como é que consegue benefício fiscal que ele cedeu também à vontade para ficar sem dinheiro, e assim é o governo do Zemo. Então, este piso salarial, ele está interrompido pela justiça de forma indevida, e eu quero saber se os desembargadores que tiveram essa atuação tão pífia, tão estapafúrdia, como é que eles vão responder depois pelo esse ato de julgamento político que eles fizeram, que foi um julgamento político, não teve nada de técnico, eles não explicaram nada, simplesmente eles suspenderam um artigo da Constituição estadual via Tribunal de Justiça de um Estado, que não poderia fazer isso. Mas, então, é só para dizer que é algo que, com certeza, nós vamos ganhar isso na Justiça, porque a Constituição é muito clara, ela fala que é até 40 horas. Então, se aqui se aprovou uma lei, uma Constituição dizendo que é de 24 horas a jornada, o piso está dentro daquilo que é previsão legal nacional, que foi uma conquista de 2006 na Constituição, que haveria a valorização do salário através de piso e que foi regulamentada através da Lei Federal de 2008, que é 11.738, sancionada e enviada pelo presidente Lula. Então, tudo isso está dentro da legalidade. Para terminar, pessoal, eu queria fazer dois comentários também importantes aqui. Um é que, além disso, o governador tem agido de uma forma que coloca a educação mineira num patamar inferior a todo o país, que é o número de professores contratados. Hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo, não sei se vocês já viram, que estabelece o número de trabalhadores de educação, o número de professores que são contratados. E Minas Gerais chega a 80% de contratados. Mais um feito do Zema. No governo passado foi uma luta grande do sindicato e nós conquistamos concurso público que foram estabelecidos em número de 60 mil que foram efetivados. O Zema não fez concurso, não colocou mais ninguém e hoje nós chegamos ao pior estado com o número de contratados. Nós temos 80% de contratados e apenas 20% de efetivos. É recorde. Nenhum outro estado é dessa forma. E os que estão contratados, além de não ter o IPSEM que a Bia falou, Beatriz, fica de olho, porque provavelmente ele não vai sancionar, vai ser promulgado pela Câmara e depois ainda vai querer entrar na Justiça. E o Tribunal de Justiça sei lá como é que vai agir, que age dentro da ilegalidade. Então é bom a gente ficar de olho. E, além disso, ele não está em dia, aliás, está em dia, diz ele, mas os professores contratados, como o Estado não coloca no E-Social os dados dos contratados, não há como saber se o contratado está contribuindo ou não. E aí ele está sem receber muitas aposentadorias e uma grande parte sem direito à saúde, fica doente e não consegue receber no INSS. Nós já estamos olhando isso lá, a Beatriz esteve lá comigo, eu já estive lá agora na Receita pela segunda vez, e o governo, nada, teve audiência pública aqui com a Beatriz e eles comprometeram que iam regularizar isso em um mês. Agora, o que a gente está sabendo é que eles não colocam nesse E-Social, não é porque é difícil de colocar que é o argumento deles, não, é porque eles só negam quando fazem e não repassam o conjunto para o INSS e para o governo federal. Então, a desconfiança que nós temos agora, não é que é dificuldade de colocar no E-Social, não, é porque o Estado, ele coloca menos, e quando ele colocar no E-Social, ele vai ter que repassar o dinheiro na íntegra, e ele não tem feito isso. Como não tem condições de saber, ele deposita menos, e por isso ele não quer fazer o E-Social, porque aí vem lá contabilizado tudo, ou seja, o Estado é bem provável que esteja dando cano também no INSS em relação ao aporte que ele coloca do recurso dos contratados. isso é só para exemplificar um pouco do que é Zema nesse contexto, para não falar de outros assuntos, de mineradora, etc. Mas, solidarizar aí, parabenizar a Beatriz, vamos continuar a luta pelo piso, porque ela é garantida na Constituição e garantida em lei. Um abraço, pessoal. Obrigada, Rogério. Gente, só lembrar que, no caso do INSS, do recolhimento dos contratos, nós fizemos uma audiência aqui na Comissão de Educação, foram tirados encaminhamentos, o Estado disse que, em 30 dias, isso estaria resolvido, Estado e INSS, INSS esteve conosco, e nós já agendamos a audiência 30 dias depois, que vai ser no próximo dia 9 de maio. Já está agendado, inclusive, todo mundo já está convidado, inclusive nós combinamos que seriam os mesmos... Os mesmos que participaram da audiência 30 dias atrás vão estar aqui, porque falou que ia resolver, então, agora é assim, a gente pega o compromisso e vai com ele até o final. O governo e o INSS falaram que estaria resolvido em 30 dias. Então, dia 9 de maio, Rogério tem uma nova audiência, às 10 horas, eu acho, aqui na Comissão de Educação, para dar sequência a essa discussão que o Estado e o INSS disseram juntos que estaria resolvido, porque as pessoas estão tendo muita dificuldade nos seus direitos, da licença, de requerer aposentadoria, está nessa situação absurda. Gente, eu vou passar... Rogério, agradecer você, eu sei que você tem um compromisso. Orai e vigiai, viu, Bia? Esse é o trabalho que a gente faz todo dia aqui na Assembleia. E conquista, não é? O dia de ontem foi uma conquista, quando a gente avança em algo que tem anos, 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 muitos anos, que a gente poderia ter já essa situação de você ter mais de 150 mil pessoas no Ipseng, que fortalece o Ipseng, e o governo existindo, o governo fez toda uma gestão dentro da Assembleia. Eu soube que o presidente do Ipseng conversou com vários deputados contra essa proposta, e nós vencemos. Então, eu pego as vitórias, porque elas são muito necessárias para a gente continuar lutando no dia seguinte. E acho que o que a gente não pode nunca desistir é de continuar fazendo as nossas batalhas. Porque, às vezes, quando eventualmente a gente tem uma derrota, não quer dizer que o fato de ter sentido a derrota é que a gente está do lado errado. Quer dizer que quem venceu é que precisa não dormir tranquilo à noite, porque venceu em cima da opressão, venceu massacrando o outro, venceu desqualificando, retirando os direitos do outro. Então, a batalha aqui é todo dia. E ontem foi um exemplo disso. Quando eu cheguei aqui, a gente já sabe qual é o clima, a gente não viu muitas perspectivas, mas a gente foi conseguindo conversar. Conversei muito ontem. Eu queria agradecer as pessoas da categoria que vieram no dia anterior, que também abordaram vários deputados aqui, explicando a gente qual era o problema, qual é a realidade. Estou vendo a Marcília ali, a Celi, que estavam aqui, a Idalina estava aqui, a turma de Sete Lagos, que está aqui com muita firmeza. E a gente conseguiu. No decorrer do dia, o clima foi virando, foi virando, e nós conseguimos derrubar o veto em relação aos contratados aposentados continuarem no IPSENG. Agora é a regulamentação que nós vamos batalhar muito por ela também. A gente vai ouvir agora... A gente vai ouvir agora a Glaucia, a Glaucia é subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, a secretária de Estado e Educação. Está aqui representando o Igor, o Igor Alvarenga, que é o secretário. A Glaucia esteve na última reunião do Tribunal de Justiça. E, Glaucia, o que eu pedido, que eu já te faço antes de ouvi-la, é exatamente a gente se esforçar nessa mediação. Quando o secretário de Estado da Educação esteve aqui na Assembleia, foi na Comissão de Administração Pública, eu disse um pouco sobre isso. Qual é o legado do Igor na Assembleia? Ter ajudado a destruir a única lei que a gente teve sobre o piso salarial? Porque isso também é legado. O legado é o todo que você faz. Então, é mesmo a nossa tentativa da mediação. Do jeito que está, não é? Mas o que é possível? Eu queria que, mais uma vez, você levasse esse nosso pedido de mediação, de esforço para que a gente avance numa perspectiva que seja construída e não que seja imposta por uma decisão judicial. Que essa decisão também, como a gente ainda está na medida cautelar, não é isso? Ainda tem julgamento de mérito. É uma coisa que se arrasta. E aí o Eduardo lembrava aqui. Então, nós estamos falando sobre o quê? Mais dez anos? Mais dez anos nesse embrólio, até a decisão final, aí vamos para o STF. Olha só, gente, no que nós estamos jogando, nós não, porque eu não faço parte disso, mas no que a categoria está sendo jogada pela próxima década. Talvez pela próxima década, se nós não conseguirmos uma mediação. Então, vou te passar a palavra para as suas considerações e vamos seguindo aqui, ouvindo todos os nossos convidados. Bom dia a todos. cumprimento, então, a deputada Beatriz Serqueira e a todos os presentes, na qual ela, ou ao uso como representante desse cumprimento. E aí é importante a gente falar aqui, Bia, que a gente entende, é claro, que a gente acolhe toda a sua solicitação, desse pedido de mediação. É importante a gente dizer que essa ação de inconstitucionalidade, ela foi interposta pelo governo, uma vez que a gente não consegue, de fato, abarcar esse reajuste para a carreira nossa, que é de 24 horas, e esse reajuste do piso de 40, então, a gente paga na proporcionalidade, a gente já está sobre a égide de uma liminar. Então, é importante dizer que mesmo sobre a égide dessa liminar, continuamos propondo os reajustes previstos na proporcionalidade da lei do piso. Nenhuma das carreiras ficou de fora desse reajuste. É importante a gente dizer também que a situação da gente investir nas escolas, com compra de mobiliário, de materiais, de carteira, isso, máquina de lavar, sim, porque, gente, olha a importância da máquina de lavar. Usar esse beijo... Ô, Glaucia, só um minutinho. Gente, é uma audiência, eu, como presidenta, eu tenho que zelar que todas as pessoas convidadas falem. Eu queria pedir a ajuda de vocês. Eu escuto um monte de coisas que eu não concordo. E aqui, às vezes, eu escuto mais coisas do que eu não concordo do que o que eu concordo. Mas, assim, primeiro, a Glaucia foi a única que veio. E, segundo, eu tenho um exercício de ter muito respeito pelas mulheres que vêm aqui, mesmo quando são do governo. Porque é muito difícil, quando eu vejo, às vezes, outras circunstâncias, as relações de respeito nas outras comissões são diferentes. Eu já vi mulheres que representam o governo serem desrespeitadas em outras comissões, serem interrompidas em outras comissões. Então, vou dizer de mim. Eu faço um esforço para, quando mulheres vêm representando o governo, eu me esforço muito para exercer um respeito. A gente discorda de tudo o que ela vai falar, acho que quase que com certeza. A gente nem a ouviu no tudo o que ela vai falar. Mas eu acho que é um exercício importante, porque essa audiência que nós estamos fazendo será dita lá com a desembargadora no dia 30, do nosso esforço de avançar em uma mediação para a gente não ter uma derrota definitiva no Tribunal de Justiça. Então, eu queria pedir a ajuda de vocês. Eu faço esse exercício muito, porque a maior parte das coisas que eu escuto é que eu discordo. E me indigno, me indigno, porque, às vezes, não é o que está acontecendo agora, mas, às vezes, vem representante do governo que desrespeita, ironiza. Já vejo gente aqui do governo que bate na mesa comigo, gente do governo que tenta interromper a minha fala, me desrespeita aqui. Tem gente que vem na arrogância, achando que é quase que um deputado e acha que vai fazer, que vai interromper o trabalho da gente aqui. Eu já enfrentei tudo isso aqui. E, quando isso acontece, a gente também tem as reações devidas em tempo real. Mas, se nós pudermos escutar, mesmo discordando de tudo, mesmo discordando de tudo, para que a gente... Essa audiência é importante, que ela aconteça plenamente para os desenvolvimentos no próximo dia 30. E, como eu presido os trabalhos, eu sou obrigada também a fazer esse pedido para vocês. Podemos? Eu compreendo a indignação. Eu compreendo que está difícil demais. E eu compreendo que as relações são extremamente desiguais. A relação de poder do governo nos massacra. Ela é opressora. Eu compreendo. Mas, no âmbito da audiência, era importante que a gente a concluísse bem. Podemos? Eu estou pedindo algo que eu também me esforço para cumprir. E, quando é mulheres, eu me esforço mais. Porque eu vejo que as relações internas aqui são desiguais. de como mulheres e homens que representam o governo são tratados em outros espaços. Não aqui na educação. Porque aqui a gente zela por respeitar... Eu tenho esse zelo especial. Por ser mulher e em relação de poder, eu sei que não é nada fácil. Tudo bem? Então, vamos lá. Glaucia, retomando a palavra. Depois, a Glaucia, nós vamos ouvir o Diego. Te agradeço, deputada. Eu acho que é muito importante o direito da palavra. E eu acho que é importante a gente falar aqui, gente, já que as pessoas nem todas entendem, é bom a gente esclarecer. O porquê da importância de um tanquinho na escola? Porque as nossas ASBs lavam na mão tanto pano de prato, tanto cortina, quanto pano de chão. E isso a gente tem que melhorar o direito de trabalho delas, para que elas possam também exercer o seu trabalho de maneira digna. Por que é importante um quadro que não seja mais de giz? porque o giz faz mal para os professores, faz mal para os nossos estudantes. Garantir esses direitos também é importante. É também valorizar os nossos profissionais. É cuidar deles. Garantir agora que a gente tem uma merenda de qualidade, que a gente tem recurso suficiente para essa garantia, ele é imprescindível. já estive em direção de escola, já estive em sala de aula, sou inspetor escolar de carreira, e eu não estou falando sem propriedade. Eu já bati em porta de secolão para pedir doação, porque eu não tinha merenda para os meus alunos. Então, essa valorização, ela é crucial para mim, para o secretário e para todos nós que fazemos parte dessa gestão. A gente não quer perder esse direito. tem carteira sobrando, graças a Deus, porque eu era de uma época que a gente não tinha carteira sobrando. E aí, Frederico, que está aqui do meu lado, também diretor de escola, sabe quantas vezes que a gente já ligou enquanto inspeção escolar para uma escola e para a outra pedindo doação de carteiras velhas para a gente compor as salas de aula porque os estudantes não tinham onde sentar. Então, essa consideração se faz importante porque a gente precisa de resgatar um cenário. quando a gente fala de lei de responsabilidade fiscal e fala do dinheiro que a gente, o Estado, muitas vezes, não tem como arcar com esse gasto de pagar o piso para 24 horas é para que a gente não tenha atraso de novo no nosso pagamento. A gente recebeu parcelado, a gente recebeu atrasado, ainda que a gente tenha recebido um aumento que era justo. A gente nem discute. é justo. Os nossos profissionais trabalham muito, todos eles, professores, especialistas, inspetores escolares, ATBs, técnicos, ANES, AEBs, todos trabalham muito. E é por isso que a educação está melhorando, é por isso a qualidade da nossa educação. Outra questão que é importante a gente dizer é que não procede dizer que a gente tem 80% de professores convocados. hoje nós temos 55% de professores convocados. Temos concurso público para ser homologado agora no final do mês, dia 30. Nós temos nomeações de mais de 10 mil excedentes do edital 7 de 2017, realizada desde a minha chegada, então isso tem dois anos. Nós nomeamos mais de 13 mil servidores do concurso 7 de 2017 dentro das vagas e mais de 10 mil excedentes. Então, esses números são importantes, a gente precisa de falar deles aqui, e a ação de inconstitucionalidade se dá pelo vício de origem e pela falta de recurso nosso, de fato, para cumprir da forma como está posta. Eu agradeço a todos. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada, Gláucia. Nós passaremos nesse momento, então, para o Diego. O Diego é economista, coordenador técnico do Diaese, da subseção do Sindiúd. O Diego tem uma apresentação. Eu quero lembrar que todas as apresentações feitas no decorrer da audiência ficam disponíveis no portal, só procurar essa audiência. E o Diego, então, vai trazer nossa contribuição ao debate. Obrigada, Diego, mais uma vez pela sua presença conosco. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui. Quero cumprimentar a todos na mesa em nome da deputada Beatriz, da professora Denise, e agradecer a quem nos está assistindo aqui presencialmente nas outras mídias aqui da Assembleia. Muito já se foi falado aqui da questão da decisão do governo em proclamar inconstitucional, de não querer pagar o cumprimento dessa lei do piso. foi dito também que não tem dinheiro para pagar, mas aí, quando a deputada já disse também, que na hora de abrir mão de 135 bilhões da lei Candir para receber só oito parcelado até 2037, sendo que o recurso da lei Candir não mais faz parte dos recursos da educação, depois que foi feito o acordo, saiu do cálculo dos recursos que financiam a educação. Isso o governo não fala. O governo do próprio Tribunal de Contas, o governo do Estado de Minas Gerais deixou de aplicar quatro bilhões de reais na educação, que era obrigado a aplicar ação de 25%, o governo aplicou menos que os 25%. Aí falta recurso mesmo, não tem recurso por que ir. Nem o que é obrigado constitucionalmente a ser investido o governo não aplica. aí fica fácil, na hora de falar que está tudo lindo, maravilhoso, eles esquecem de que não tem condições, eles esquecem que eles abriram mão de recursos para financiamento, abriu mão da questão do próprio da anistia do IPVA, que o IPVA também é recurso que financia a educação, quando faz as anistias nos fiscais é praticamente 95% de ICMS e o ICMS faz parte também de financiamento da educação, então, eles querem trabalhar só do lado da despesa e não trabalham pelo lado da receita, então, aí fica realmente difícil de cumprir a Constituição Federal, a lei federal, a lei estadual, a Constituição estadual, mas vamos dar continuidade, porque já foi falada a questão, pode passar, por favor, das questões, das algumas implicações dessa lei dita por quem me antecedeu, mas eu quero só pegar um ponto, que se ela for de fato declarada inconstitucional, o que vai acontecer com a vida de vocês, primeiro, a gente tem que lembrar que o artigo segundo, a lei 21.710, ele trata especificamente de três carreiras, falam que o professor, o especialista e o inspetor escolar, eles terão garantidos no inicial de carreira o valor do piso de acordo com a sua jornada, que para as demais carreiras está garantido o percentual de reajuste do piso. Então, o que acontece se ela for declarada inconstitucional? Então, acaba tudo isso. O que significa acabar com tudo isso? Significa que para as carreiras da educação pode ser concedido reajustes diferenciados ou reajuste para uma categoria, para outra, não. O que pode acontecer também principalmente com relação à carreira, por exemplo, de especialista, de inspetor. porque o vencimento inicial da carreira dele hoje é superior ao vencimento do piso. Então, se não é mais obrigatório, o Estado pode conceder reajuste às vezes para o professor e para a especialista que tem os mesmos, para a jornada de 24 horas, o mesmo vencimento base, e para o inspetor não, até que o valor do inicial de carreira do inspetor vire o valor do piso. Isso é uma possibilidade. por que isso é uma possibilidade? Pode passar, por favor? Porque isso já foi feito com o professor aqui no Estado. O professor, isso já aconteceu. Quando o atual governador assumiu o governo do Estado, o vencimento inicial de carreira do professor era superior ao proporcional, no caso, a proporcionalidade, que é a tese de defesa do governo, era superior ao proporcional do piso. Vocês podem ver que, em 2019, quando o Zema assumiu, o professor recebia quase R$ 450 a mais do que o piso proporcional. E aí o governador foi só não reajustando o salário, teve só uma incorporação do abono em 2021. Em 2022, os 10% de reajuste ficou um pouquinho acima e depois os reajustes foram para poder chegar lá. Se isso foi feito com o professor, nada impede que isso também seja feito para a categoria de inspetor. Então, quando você tem declarado inconstitucional, você vai prejudicar várias carreiras, como já está prejudicada a educação de professor e de especialista, e o que pode acontecer também. Fora que as demais, o auxiliar de serviço que hoje tem um vencimento inicial de carreira abaixo do salário mínimo, ele pode ficar anos sem reajuste. Ainda mais que 99% da categoria é contratada, ela não é efetiva. em tese, não teria obrigação nenhuma de dar reajuste, porque isso pode fazer com que o Estado de Minas Gerais faça com que vários estados brasileiros fazem, é de dar um reajuste para efetivo e um outro diferente para contratado, ou não dá para contratado e dar só para efetivo. Então, vai acontecer inúmeras coisas que podem acontecer sendo declaradas inconstitucionais, porque ninguém aqui pode garantir que o Tribunal de Justiça vai fazer modulação. E como será essa modulação? Ninguém consegue prever. Pode suspeitar que isso aconteça? Pode. Mas, como a própria deputada disse, o governo de Estado até chegou a pedir, mas, na liminar concedida, isso não está garantido. Pode passar, por favor? Então, o que continua acontecendo? Como já foi dito aqui pela deputada, os reajustes de 2022 e 2023 e o possível reajuste de 2024, eles estão garantidos. Se a lei foi continuada inconstitucional, por quê? Porque, nessa legislação do reajuste, não tem menção nenhuma à Lei 21.710. Então, eles vão ser garantidos. O que vai perder vai ser a questão dos reajustes e as incorporações a abono que teve de 2017. e 2016 até 2021. Isso vai perder. Então, se a gente for pegar um exemplo, para ficar claro para vocês aqui o impacto, supondo que a carreira da educação começou no dia 1º de janeiro de 2015. Porque, como a categoria é antiga, não dá para pegar o exemplo para todo mundo, para cada ano, mas aqui só a partir de ilustração. Todo mundo foi contratado lá, começou a carreira ali, e considerando que, de lá para cá, o estádio de Minas Gerais pagou todas as progressões e todos os adverbios devidos. Imediatamente. Não é igual acontece hoje, que demora anos e anos para conseguir isso. daí. Mas, supondo que ele pagou, o que ia acontecer? Pode passar, por favor? O vencimento inicial de carreira, então, no primeiro ano, as pessoas tinham esse vencimento base. Em 2023, considerando os reajustes concedidos, as incorporações dos abonos, o pagamento de quatro progressões e uma adverbia, que é o que teria direito nesse período, o vencimento inicial da carreira seria esse para cada uma delas. Agora, se a lei for considerada inconstitucional, ou seja, a DIN é procedente, como é que ficaria esse pessoal hoje? Então, ele teria os dois reajustes, o de 22 e 23, direito a quatro progressões e uma adverbia. A última coluna mostra qual seria a remuneração, o vencimento desse pessoal. Vocês podem verificar que é muito inferior ao que é hoje. Então, se a gente retroagir e extinguir os reajustes de 16 e as incorporações do abono, esse seria o vencimento com as gratificações que tem direito. Pode passar, por favor? E aí, o que vai acontecer, por exemplo, se for considerado inconstitucional, significa o quê? Que o valor recebido por cada um dos servidores foi pago de forma indevida. é porque começa aí. É um recurso que o servidor recebeu sem ter direito de ter recebido. O que pode acontecer? Pode acontecer, de fato, não, vocês vão ter que devolver. Aí, como é que vai ser se devolver? Por exemplo, um ASB hoje teria que devolver quase 30 mil reais para o Estado. que é o montante recebido indevidamente nesse considerado inconstitucional. Um professor, um professor especial de 1964 e um inspetor, de um cargo, de um cargo, e um inspetor teria que devolver cerca de 160 mil reais. Esse era o impacto, tem que devolver dinheiro, é isso. Diego, eu não costumo interagir na fala da pessoa, mas, se você me permita, porque é tão absurdo que a gente não acredita. Mas nós estamos fazendo a discussão antes, gente. A discussão, se o Tribunal de Justiça terminar a votação da medida cautelar, o Estado vai ter uma medida cautelar contra o piso. Nessa decisão, até o momento, não está pedindo para ser garantido o reajuste de 2016. porque o Estado alega que pediu, mas na decisão do tribunal não está. Ah, mas é medida cautelar. Perguntem. Medida cautelar quer dizer, ela ainda não é definitiva. Perguntem para as diretoras aposentadas, apostiladas, o que aconteceu com elas o ano passado. Quando a Secretaria de Educação foi de Educação? Vou falar certinho tudo. A Secretaria de Educação começou a abrir processo administrativo disciplinar para revisar a remuneração baseada em uma decisão do tribunal que ainda não tinha sido finalizada. A decisão do tribunal declarou inconstitucional a questão da opção remuneratória da professora apostilada. e, na abertura do processo administrativo disciplinar, o Estado foi, além da decisão, incluindo um artigo, porque são dois artigos da Lei 20.710 que falam sobre a opção remuneratória. A declaração, a declarada inconstitucional foi de um artigo. O Estado incluiu outro artigo e orientou a abertura de processo administrativo disciplinar para revisão de salário tanto quem se baseou em um artigo como quem se baseou em outro. Nós estamos fazendo o debate antes, porque, sim, pode acontecer. O governo não pediu ao tribunal que, na sua decisão cautelar, preservasse o reajuste de 2016. Então, se, no dia 30, esgotarem as tratativas e é possível que isso aconteça, porque o Estado não está para mediar, os dois precisam querer. Nós queremos, nós, educação. O Estado não quer. Então, se chegar dia 30, o Estado falar não, não tem mediação, não tem o que fazer mais na mediação. Aí vai voltar para a continuidade da votação do julgamento dessa ação. E, se finalizar na decisão cautelar mesmo, que é a provisória, sem alteração, amanhã o Estado pode começar a abrir processo administrativo e disciplinar. Não faremos, mas já fizeram contra as professoras aposentadas, adoecidas. A gente viu vídeos de uma situação de desumanidade. Então, o que o Diego está apresentando não é uma tentativa de, eu vou me antecipar ao que falaram, de terror. Nossa, é real. É real. essa é a gravidade dessa ação que o governo do Estado está ajuizando e sedento para que ela seja finalizada e derrote a categoria. Desculpe, eu não costumo fazer apartes, porque não existe aparte na fala de ninguém, em audiência, mas é porque é tão absurdo que a gente acha que não vai acontecer. E, como eu sei que muita gente está assistindo a essa audiência pelos canais da Assembleia, o governo já fez isso com outras pessoas. E, se fosse um governo que, se importasse, ele estaria tentando resolver de outra forma. Projeto de lei na Assembleia, reunião com o sindicato, olha, do jeito que está, a gente não consegue pagar, temos que achar alternativa. Estava negociando, ele não está negociando. Então, eu queria deixar esse alerta, porque isso é plenamente possível, porque o Estado já fez isso contra outras pessoas, que foram as diretoras apostiladas. Obrigada pela parte. Não, não, foi muito boa a sua fala, as considerações. Então, assim, que aqui a gente tem que ter uma noção, porque, quando é considerado constitucional, não é constitucional a partir da data. É a partir da data da publicação da lei. Então, assim, você tem que ter uma noção de quanto a pessoa poderia... Aqui, nós só falamos de pessoas que entraram em 2015. As pessoas que estão há mais tempo, os valores são maiores. seriam maiores. Aqui, um exemplo vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Porque, se eu vou pegar cada um de cada ano, que isso é uma conta que a secretaria vai fazer, com acesso individualmente, vai fazer. Então, assim, tem que ter uma noção. Mas vamos supor, assim, também que... Ah, está, ok. A gente sabe que é inviável, por exemplo, o governo pensa assim, que é inviável cobrar de uma única vez isso dos servidores, que eles não vão conseguir pagar, porque não tem dinheiro para pagar, porque, sabe, pensando nisso. Qual é a forma que ele pode fazer para pegar de volta esse dinheiro? que é uma coisa que não é novidade. Muito foi dito aqui da questão do subsídio. Para quem lembra, para quem não lembra, acho que todo mundo que lembra que está aqui, que, quando saiu do vencimento base e transformou para subsídio, juntou as remunerações, as gratificações, tudo para o subsídio, aquelas pessoas que foram enquadradas na carreira e tinham a remuneração superior à tabela do subsídio, recebeu uma vantagem temporária incorporável, VTI. O que significava isso? Se a pessoa, a posição dela na carreira era de mil, só que, juntando a remuneração dela, ela estava em mil e quinhentos, ela tinha quinhentos reais a mais do que ela estava lá da tabela. E o que acontecia? Dava reajuste, 10%. Os mil passavam para mil e cem, então, a sua vantagem de quinhentos cairia para quatrocentos. Então, a sua remuneração final continuava os mil e quinhentos. Então, tendo essa dívida junto com o Estado, os servidores dizem isso para acontecer. Pode passar, por favor? Então, qual é a diferença nesse exemplo? É 47%. Hoje, os servidores que entraram lá em 2015, meu exemplo, recebem 47% a mais do que deveria receber sendo declarado inconstitucional. O que significa isso? Significa o quê? Que, se daqui para frente o governo do Estado conceder, todos os anos, 5% de reajuste, ininterruptamente, direto, todo ano, essa dívida vai acabar daqui a oito anos. Então, significa o quê? Que, no mínimo, se for essa opção de fazer descontar e ressarcir os cofres públicos com pagamento que será considerado indevido pela inconstitucionalidade da lei, serão, no mínimo, oito anos com a mesma remuneração. Reajuste serão, risco tendo reajuste a todo ano, daí de 5%, porque se o reajuste for menor, mais tempo ainda, e por aí vai. Então, a gente sabe que o governo ficou durante 3 anos, 3, 4 anos, sem dar nenhum reajuste para a educação, então, isso pode acontecer, que daqui para frente ou o próximo governador fala, não vou dar reajuste para a educação, ou seja, você tem a opção de um prejuízo, com isso acontecendo, e um congelamento automático da carreira. Vai ter luta para reajuste, vai ter luta para reajuste. O governo pode dar reajuste, pode dar reajuste, só que a categoria não vai levar, a categoria vai ter que começar uma luta para ter reajuste o maior possível para descongelar a carreira o mais rápido possível. A luta daqui, dos próximos anos da educação, pode ser essa, lutar por um reajuste que não vai receber, mas para poder descongelar a carreira. Essa é uma das consequências que pode ter se for declarada inconstitucional a Lei 21.710 para a carreira de todo mundo da educação. Então, era essa que seriam as minhas contribuições aqui. Muito obrigado. Essa apresentação vai ficar disponível também no portal da Assembleia. Eu fiquei com a tarefa de justificar. A Glaucia já tinha me avisado de um compromisso na cidade administrativa. Nós estamos com outros convidados com teto de horário. Estou administrando aqui para que a gente consiga ouvir todo mundo. Eu vou passar para a Carmen exatamente por isso também. a Carmen está com uma dificuldade de horário, é importante ouvir todo mundo. A Carmen, que é a presidenta do SINDEP, Sindicato dos Especialistas em Educação Básica. Então, bem-vinda e te passo a palavra. Boa tarde a todos. Como a Beatriz falou, eu sou Carmen, presidente do SINDEP. Eu cumprimento a todos da mesa e a todos os presentes. hoje nós estamos aqui mais uma vez para discutir, para debater, para lutar por um direito que é nosso, por uma lei que assegura o nosso piso salarial. Para isso, nós temos que estar aqui buscando, debatendo, lutando, argumentando para que a gente consiga assegurar isso. Se a gente não conseguir que essa lei, essa emenda não seja revogada, com certeza nós teremos, será um desastre na nossa vida, como já foi falado por alguns. Segundo, o presidente da CNTE não existe inconstitucionalidade na lei. Essa foi a fala dele, que não existe inconstitucionalidade na lei. Vamos na próxima audiência com o TJ para a gente discutir isso e lutar para que a gente consiga manter a lei 21.710 e a emenda constitucional 97. vou pedir licença que eu vou sair que eu tenho meu horário na escola uma hora. Obrigada. Carme, muito obrigada. Na sequência nós vamos ouvir a Associação de Diretores das Escolas, a D.U.N.G., o Frederico está aqui representando a Ana Maria Bela. Frederico, obrigada, e com a palavra também para as suas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu cumprimento todos os membros da mesa em nome da deputada Beatriz Serqueira. Cumprimento aqui os trabalhadores e trabalhadoras da educação, todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu estava aqui do lado da superintendente da Secretaria de Educação, meu nome é Frederico Maximiliano e estou diretor de uma escola. Na minha regional é Metropolitana C, em Venda Nova. Estou participando e representando a ADONG em nome da nossa presidente Ana Maria Bela. Eu queria só, para contribuir com algumas questões que foram faladas, de maneira geral, o que a gente observa é que a lei que foi tratada 21.710, desculpem, viu, gente, o ponto de discordância que nós temos é porque ela já é uma lei que é válida dentro do Estado e essa lei que está sendo caçada para ser revogada. Então, o principal objetivo que a gente tem, se o Estado, se a Secretaria informa que não tem condições, que é o que os colegas já falaram e que a gente concorda, a gente gostaria de propor, e a minha pergunta ia ficar assim, existe uma outra proposta do governo? Se não tem condições, qual que é a situação? Então, o que a gente gostaria é que realmente, complementando as falas dos anteriores, é que nós tivéssemos essa opção de ter esse debate, de construir essa política junto, porque eu acredito que quando a gente participa, a gente consegue ter mais credibilidade, principalmente na questão do governo, para que a gente fique mais por dentro da situação. Então, de maneira geral, o que eu queria falar era isso, eu agradeço a oportunidade de representar a Deong e a minha presidente, Ana Maria Bela. Muito obrigado, boa tarde para vocês. Obrigada. Frederico, obrigada. Na sequência, eu vou passar para o Lucas, que é advogado da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Obrigado pela palavra, deputada Beatriz. Boa tarde a todos, colegas presentes. Deixa eu só mais um pouquinho pertinho de vocês, a gente te ouve melhor. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu falo em nome aqui da Associação Mineira dos Inspetores Escolares, a AMI. e acrescentar o que já foi dito aqui hoje, com toda a propriedade dos nossos colegas. Nós defendemos a aplicação do PIS Salarial Nacional para os professores e para os servidores do quadro de magistério. Temos uma regulamentação legal, devidamente aprovada, para âmbito nacional, prevendo o reajuste do PIS, originalmente estabelecido pela Lei Federal 11.738, de 2008. Ela foi devidamente aprovada, publicada no Diário Oficial da União, portanto, ela deve ser seguida, ela deve ser cumprida em todos os seus termos. Não podemos tolerar que o Estado descumpra o procedimento legislativo, que descumpra o que foi decidido para os servidores mediante lei. Entendemos que a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Estado de Minas Gerais no Tribunal de Justiça, sob o argumento de que este aumento configuraria aumento de despesas, ele não pode prosperar, ele não pode prevalecer, pois está se seguindo atualmente o que já decorre da Lei Federal 11.738. Portanto, o artigo 2º da Lei 21.710, de 2015, ele determina a observância do piso nacional, está-se apenas executando o que já existia. Ora, a lei foi devidamente aprovada e cancelada no governo do Estado à época, então, não pode vir o Estado de Minas Gerais agora em um comportamento contraditório e dizer que a Lei 21.710 contém pontos de inconstitucionalidade de inconstitucionalidade. Então, é por isso que nós lutamos, é por isso que nós vamos juntos para que a legislação seja aplicada. O Estado de Minas Gerais já teve oportunidade de debater o tema conosco mediante a audiência de conciliação lá na Adin, mas ele não faz proposta, ele não quer conversar, ele não quer conciliar, e isso vem gerando um desgaste tremendo com seus próprios servidores que estão aí com as suas carreiras defasadas, precisamos de reajuste para compor o mínimo necessário, então, não podemos mais tolerar esse tipo de comportamento do Estado. Conforme já dito aqui pelos nossos colegas, o Dias já fez um estudo brilhante, bem substancioso, comprovando que, por meio de datas, valores e dados, é possível sim arcar com o aumento dos vencimentos dos servidores. Então, é possível sim, temos também a outra opção do salário e educação, que também pode servir como fonte de custeio para isso, vamos apenas utilizar os recursos da forma correta que conseguimos compor uma situação favorável para os nossos colegas. Eu gostaria, então, de agradecer, esse é o nosso ponto de vista, e desejo a todos um sucesso e boa sorte nessa nossa caminhada. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, Lucas. Você falava, eu estava aqui pensando se a moda pega, porque a lei foi aprovada em 2015, pedido de declaração de inconstitucionalidade do governador, foi em 2022. Sete anos? Se a moda pega. Olha que insegurança que nós vamos viver no Estado. Pela conveniência política do governador que for eleito, ele olha para trás. Não, isso aí que foi feito, não quero, não. Vamos declarar inconstitucional. Sete anos depois. Antes que fosse pautado, o quanto nós soubemos do ajuizamento da ação, eu fui ao Tribunal de Justiça e eu ouvi de várias pessoas que tem uma maior chance de ter uma medida cautelar deferida sete anos depois. Na verdade, ali, em 2022, era sete anos depois. Então, com quem eu conversei dizia isso. Não, não é possível. Sete anos depois, mas foi possível. o que demonstra como é que vai ser isso agora. Sempre vai ser assim quando a conveniência política de um governador eleito vai jogar na insegurança jurídica uma legislação que já tinha sete anos. Agora nós temos nove anos. Nós estamos em 2024. É grave. por isso que a gente está se esforçando em ter alternativas que não sejam essa decisão. Nós vamos passar para o Sindhute, que está aqui conosco também. A Denise, coordenadora-geral do sindicato, está aqui nos representando a entidade. E, na sequência, a gente vai ouvir o nosso promotor de justiça, que também está aqui conosco. Denise. Bom dia. Obrigada, presidenta, pelo requerimento que gerou essa audiência. Aproveitar nossos companheiros que estão aqui de Venda Nova, da Subsédia Centro-Sul, de Brumadinho, de Governador Valadares, Junaí, Sete Lagoas, Campo Belo, Carangola, Porteirinha, Montes Claros, Varginha, Brasília de Minas, Pirapora, Ipatinga e Coronel Fabriciano. Janaúba. Janaúba. Primeiro, acho que é importante que o Diego desenvolveu muito bem sobre a questão do processo de achatamento de salário que nós tivemos nesses últimos cinco anos, em que o governo deixou, vamos desidratar, porque tinha uma gordurinha, e agora nós estamos nessa situação desse vencimento básico de R$ 2.652,59, que virou teto, porque a transformação da aplicação da legislação do piso e da subversão que se fez para tentar torná-lo, para tentar burlar mesmo o que estava previsto, foi isso que aconteceu aqui em Minas Gerais. eu queria dizer uma coisa muito importante. Na eventual declaração de uma inconstitucionalidade, na manutenção da cautelar, o conflito não será solucionado. O conflito não será solucionado. Teremos uma decisão eventual que vai impor uma derrota e uma tragédia econômica à nossa categoria, conforme foi disposto pelo Diego, que já vive uma tragédia econômica, porque viver com um vencimento básico de R$ 2.652,29 para uma professora já é uma tragédia, que dirá, no caso de um auxiliar de serviço da educação básica, que hoje está recebendo vencimentos inferiores ao salário mínimo, e o que nós ouvimos é que você não recebe salário mínimo, mas vamos comprar uma máquina de lavar para colocar na escola. É isso. Foi isso que nós ouvimos aqui. Não vai solucionar o conflito, porque a nossa categoria não vai dizer assim, ah, beleza, nós perdemos, apesar de todo o esforço, apesar de todas as tentativas, apesar de todo o empenho, de todos os departamentos jurídicos que estão como amicoscuro no processo, apesar do empenho da presidenta da Comissão de Educação, que envolveu também o presidente da Assembleia lá atrás. beleza, nós vamos encerrar o debate e nós nunca mais vamos fazer nenhuma discussão a respeito de melhoria salarial, porque nós perdemos a Lei 21.710 no TJ. Quem está com este raciocínio não conhece o que significa trabalhadores em educação de Minas Gerais. não conhece ou finge que não conhece o que é o Sindhute e que tipo de disputas e de mobilizações e de reivindicações e de enfrentamentos nós já fizemos ao longo da história deste sindicato que tem 45 anos desde a sua fundação, que foi fundado na ditadura militar, lá em 79. Então, não resolve o problema. Então, é importante buscar o processo de o que é que vai estar no lugar. Se o governo, ora diz que é visto de iniciativa, ora diz que entrou na justiça porque não tem os recursos para pagar e para fazer o cumprimento da lei. Os recursos, nós já demonstramos dentro do processo que os recursos existem, porque a educação tem recursos vinculados. Se não é isso, vai ser o quê? Nós acabamos de ver, fiquei até com inveja, vou até falar para o Jaime, ficamos com inveja dos processos, óbvio, com inveja do salário, óbvio, com inveja do vencimento básico, mas também ficamos com inveja dos processos políticos. Porque o governo, porque lá, o governo viu que não conseguiria cumprir, com certeza deve ter tido alguma mobilização, tenho certeza que teve, vamos conversar, vamos abrir uma mesa, vamos ver o que é possível e alterar a legislação no poder legislativo. Fiquei com inveja. Acho que vocês também ficaram. Porque a dificuldade aqui, em Minas Gerais, que se tem de avançar nos processos políticos é gigantesca. Então, estou dizendo aqui, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nós queremos mediar, nós queremos encontrar uma saída, mas, para encontrar uma saída, as partes, todas as partes querem, precisam querer, precisam ter, precisam. Não adianta a gente vir aqui ou a secretária representante da secretaria, vir aqui, fazer a fala, falar das questões que fez aqui, que o Estado tem... Não, nós vamos ver, vamos lá na mediação. Porque, quando a gente pede, quando a gente leva para a mesa de negociação e reivindica reajuste do piso ou reajuste, sabe o que eles dizem para a gente? Tem que esperar o TJ decidir. o governo está se escondendo atrás do tribunal para negar algo que está garantido na legislação. Todo mundo sabe disso aqui. Mas é importante dizer. E o conflito não será solucionado. Se não é isso, vai ser o quê? Vai voltar para a carreira anterior? Vai pensar em uma outra coisa? Vai pensar em uma outra forma? Mas o que não dá é para pensar que um processo, mesmo que nós sejamos derrotados no tribunal, mesmo que nós sejamos derrotados e que o tribunal, na mediação, que a mediação não dê certo, porque, se depender do governo, não vai dar, porque eles não querem mediar lá, não mediaram nada lá. Nós estamos fazendo esse apelo para que se medie. Não vai encerrar o conflito, pessoal. Porque as escolas vão continuar existindo, os professores vão continuar existindo, os problemas sociais vão continuar existindo, o nosso salário vai continuar não sendo suficiente para chegar ao final do mês, as pessoas vão continuar passando necessidade. E não é uma declaração de inconstitucionalidade ou uma cautelar do governo que vai pôr fim a essa questão. Em nenhum lugar do mundo onde tem organização de trabalhador, uma decisão põe fim às lutas que as categorias fazem. Então, é importante. Já para caminhar para o fim, eu só queria fazer um breve comentário sobre o que Eduardo trouxe aqui para nós, e que tudo faz parte da mesma engrenagem econômica para que nós não tenhamos o mínimo, porque a ASB não tem o mínimo. Nem o salário mínimo elas têm agora, nesse período. estão recebendo menos que o salário mínimo. As professoras, a mesma coisa. O piso é o mínimo, e nós não temos o mínimo. Nós sempre batalhamos pelo mínimo. E tudo faz parte de uma engrenagem. Então, o relatório que foi divulgado, que é do Todos pela Educação, vou deixar esse registrado aqui, do Todos pela Educação, que nós temos várias divergências em relação ao Todos pela Educação, na última década. Minas aumentou em 540% o número de temporários professores. Na última década. 540% de professoras que estão em efetivo exercício na docência, que são contratadas precárias. O governo também economiza, porque, quando nega o piso, ele também faz economia nas costas dos 60% da categoria que estão contratados. E o que o Todos está dizendo, que são 80%, acho que nós vamos ficar com os dados do Todos pela Educação, porque eles estão discutindo efetivo exercício e sala de aula. E nós calculamos pelos pagamentos, que é o que disponibilizam para nós no Portal da Transparência. não há que se falar em valorização da nossa categoria, em reconhecimento da nossa categoria, em dizer que a nossa categoria trabalha muito, se não tiver salário, se não tiver carreira, se não tiver concurso público. Então, agradecer, deixar bastante registrado, e vou repetir, tem hora que eu repito muito, não resolve o problema, o conflito não será solucionado. Então, tomara que, no dia 30, o governo chegue lá, no TJ, com um espírito de mediação, com uma proposta, porque ele teve um prazo da primeira mediação, que foi dia 5 de março até dia 30 de abril, para pensar em alguma coisa, para pensar em uma alternativa, para apresentar lá, no dia 30, num esforço que foi feito lá, mais por parte da mediação, da presidenta da mediação, e nós, do que por parte do governo, que tem alguma coisa para apresentar, que tem alguma coisa para ser apreciada e para se iniciar algum debate. É isso. Muito obrigada. Eu queria justificar a ausência aqui na parte da tarde. Hoje tem uma mesa de negociação com a secretária de educação. e também queria fazer uma última observação. Nós temos um calendário que foi aprovado na nossa última Assembleia amanhã. É uma paralisação da região da Zona da Mata. Então, todos os municípios da Zona da Mata farão paralisação amanhã. E nós temos uma manifestação com essas pautas, mas que nós marcamos lá para a porta do Ipseng, lá em Juiz de Fora, porque a situação do Ipseng, nós conseguimos, com a votação aqui ontem, com a atuação brilhante da deputada Beatriz e dos outros deputados do bloco Democracia e Luta e também da nossa categoria que teve aqui, com a nossa turma que teve aqui esses dias, e com quem também conversou no interior com deputados, porque essa mobilização não foi só um dia. Tem muita gente conversando há muito tempo, pedindo isso. Nós conseguimos estender o direito do Ipseng, o direito de escolher para quem se aposentar pelo regime geral, porque tem esse número gigante de contratados no Estado. E amanhã nós estaremos na porta do Ipseng, na porta do Ipseng, lá em Juiz de Fora, com a paralisação da Zona da Mata, com as nossas pautas, pelo piso, por dignidade e também em defesa do nosso Instituto de Previdência do Ipseng, que também está sob ataque do governo do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos passar para o nosso último convidado. Acho que a gente vai conseguir cumprir o teto das 13 horas. Nós vamos passar para o nosso último convidado, que é o Rodrigo, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, aqui representando o Jarmas, que é o procurador-geral de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. agradecê-lo pela presença. Para a gente, é muito importante ter a presença do Ministério Público aqui conosco. Te passo a palavra para as suas considerações. Já pedindo ao senhor que, quem sabe, possa ser uma proposta. A gente conversava aqui durante a audiência. O Ministério Público tem um fórum de composição. E eu sei que é uma característica dessa gestão apostar na mediação. Eu tenho visto isso em várias áreas. Será que não poderia ser uma alternativa que o Ministério Público pudesse atuar diante de toda a realidade que nós já debatemos aqui? Nós estamos nessa audiência já tem um pouco mais de duas horas, não é, gente? Duas horas. Um pouco mais de duas horas com um diagnóstico bem difícil, mas é real. É a realidade hoje que nós estamos vivendo. Quem sabe pode ser um caminho. aí eu passo a palavra para as suas considerações. Bom, me ouvem bem? Inicialmente, eu vou pedir licença aos colegas da mesa para saudar, nessa casa, quem deve ser saudado preliminarmente, que é o povo. Então, boa tarde a todas e a todos. e agora eu vou pedir a todas e todos licença para saudar especialmente as pessoas que são de Sete Lagoas aqui. Por quê? Porque eu fui promotor de justiça por 18 anos em Sete Lagoas, com muita felicidade, adoro, me sinto o Sete Lagoano, apesar de ser belo-horizontino. Então, é um grande prazer para mim vê-los aqui. Bom, agora sim, cumprimentar os demais componentes da mesa, na pessoa da deputada Beatriz, dar os parabéns por essa iniciativa. Deputada, esse é um momento de uma mistura de emoções para mim. Por quê? Em primeiro lugar, a gente deve destacar que, com espanto e tristeza, a gente vê que é preciso que os profissionais da educação lutem por dignidade. Pobre país em que os profissionais da educação precisam lutar por dignidade. Isso a gente não devia nem estar aqui discutindo. Mas que bom que a gente está aqui discutindo. Que bom que essa causa de fundamentalidade ímpar, e aí eu vou falar em fundamentalidade porque eu sou formado em direito, evidentemente, pós-graduado em matéria penal, mas o meu mestrado é em proteção de direitos fundamentais. Então, eu me sinto em casa para falar sobre esse assunto. Embora outros no Ministério Público talvez fossem mais qualificados do que eu, porque nós temos aqui, como a deputada mesmo lembrou, uma promotoria da educação, e nós temos a coordenadoria estadual da educação do Ministério Público que funciona também aqui em Belo Horizonte. Mas por que eu estou aqui, então? Primeiro, eu estou aqui atendendo a um pedido do nosso procurador-geral de Justiça, doutor Jabba Soares Júnior, e também porque eu trabalho na coordenadoria de controle de constitucionalidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E sou responsável pela atuação do Ministério Público nessa ação. Isso é bom e ruim, não é, gente? Lá, na coordenadoria de controle de constitucionalidade, nós somos três membros e somos responsáveis pela análise da legislação municipal de todos os 853 municípios de Minas Gerais e mais toda a produção normativa do Estado, primária do Estado de Minas Gerais. Três membros. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso para, fundamentalmente, chegar no ponto que eu quero passar para vocês. eu sou um otimista por natureza, tá, gente? Então, algumas coisas que foram ditas aqui hoje, eu vou contrariá-las, embora no direito não haja verdade absoluta. A gente tem que entender isso. Direito não é ciência exata. Então, se alguém falar aqui para vocês, olha, nesse julgamento vai acontecer isso, não acreditem. pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e pode acontecer nenhuma das hipóteses que a gente imagina inicialmente. Bom, por que ainda eu me sinto em casa para tratar desse assunto? Primeiro, porque o meu pai é professor, tá, gente? Foi professor a vida toda. Segundo, porque eu tenho irmãos professores. Lá nós somos nove irmãos, muitos deles lecionam. Terceiro, porque eu fui professor não da rede pública, como vocês, mas da rede privada durante muito tempo. Sei da luta, conheço as dificuldades. É preciso que a gente entenda no direito a diferenciação e se eu fizer alguma referência aqui em juridiquês, porque aqui tem alguns da área jurídica que vão me entender, mas talvez vocês não me entendam. Me interrompam, por favor, e peçam para que eu explique o que significa. Importante a gente sair aqui com um entendimento, ainda que o tempo não seja um inimigo nesse momento. Há aspectos materiais e aspectos formais em uma ação de inconstitucionalidade. às vezes a causa é justa, justíssima, mas a gente não consegue defendê-la juridicamente por conta de aspectos formais. Vocês conseguem entender isso? É difícil às vezes mesmo, às vezes é difícil, mas é o direito. O direito, gente, olha que interessante, isso é uma coisa que a gente sempre diz, quem tem um pouquinho de sensibilidade procura dizer isso. O direito, ele só serve se for para servir. Isso é bacana, porque a gente consegue fazer construções jurídicas para defender uma boa causa, e aqui a gente tem uma ótima causa. Mas, às vezes, a gente tem impedimentos processuais ou procedimentais ou de forma, e isso é que significa formalmente, a gente, que a gente não consegue atingir esses objetivos ou essas intenções de atingimento dessas nossas lutas, pelo menos dentro do direito. Mas, e aí, o que é bom nisso? É bom porque toda decisão judicial é passível de recurso, ou quase toda. Pode demorar? Pode. A justiça é lenta. E é por isso que nessa ação de inconstitucionalidade, eu falava isso para a deputada Beatriz há pouco tempo, em princípio, havia um entendimento no sentido da impossibilidade de uma tentativa de conciliação. Quem teve acesso ao processo sabe disso. eu e o meu colega Marcos Anjo, que trabalha comigo aqui no controle de constitucionalidade, nós desenvolvemos uma tese para dizer que a conciliação, ela não é, não só possível em matéria de controle de constitucionalidade, como ela é imperiosa, ela é necessária, tem de se fazer. e lutamos por essa tese e aí a gente conseguiu, finalmente, lá no Tribunal de Justiça, que fosse designada essa audiência autocompositiva no bojo dessa ação de inconstitucionalidade. Foi lá que nós estivemos uma vez e que estaremos, deputado, na próxima terça-feira, se eu não me engano, dia 30, estaremos novamente discutindo essa questão. Agora, é importante que a gente diga que, para a conciliação, é preciso ter um acordo de vontades. Isso a gente tem que entender bem. Conciliação, alguém vai abrir mão de alguma coisa. A gente acha o ponto ideal para ambas as partes. Então, às vezes, não é ideal para uma, não é ideal para a outra, mas é ideal naquele processo de conciliação. e aí entra o meu otimismo. Apesar de muitos aspectos indicarem que talvez não haja conciliação, eu acredito que ainda é possível. Acredito que ainda é possível porque acredito haver espaço para esse entendimento E acredito também, e a gente precisa dizer isso, que há efetivamente um trabalho do Tribunal de Justiça, e aí eu falo especialmente do trabalho desenvolvido pela doutora Ana Paula Nanete Cacheta, que é quem está presidindo esse processo lá no tribunal, para entender bem a causa e buscar uma solução que, se não é a solução ideal para a causa, é ao menos uma solução digna. Quem sabe a gente não consegue fazer isso lá na terça-feira. E se a gente não conseguir fazer isso lá na terça-feira? É possível que haja uma outra possibilidade, é possível que haja uma outra forma, aí, e eu não posso dizer por eles, não, tá, gente, que eu trabalho, eu tenho um centro de conciliação próprio lá na nossa unidade, que é o Compor Constitucional, mas que aí a gente trata só dessas questões que já estão sendo tratadas lá no tribunal. Mas a gente tem, por iniciativa do doutor Jarbas, e esse é um projeto dele mesmo, ele que criou o Compor, um centro maior de composição de todas as causas. Então, a gente ainda tem essa trincheira lá para a gente se valer, para tentar atender, pelo menos, uma questão mínima em relação à causa da educação. Sou otimista, mas também preciso ser realista. Como eu disse, o trabalho da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade é um trabalho amplo. A gente move muitas ações de inconstitucionalidade, e lá a gente atua não só nas ações que a gente move, mas também nas ações movidas por outros legitimados, como é o caso dessa ação que foi movida pelo Estado. Isso chama atuar como fiscal da lei, que é um termo já superado, porque hoje a gente fala em fiscal do ordenamento jurídico como um todo, que entram tratados internacionais, a legislação, legislação pátria, e, fundamentalmente, quem está no ápice de tudo isso, que é a Constituição, que é onde a gente busca fundamento para a defesa desse tipo de direito fundamental. Foi muito dito aqui que há uma possibilidade de que, em sendo declarada inconstitucional a lei, aqueles que receberam esses valores sejam obrigados a ressarcir o Estado desses valores recebidos. Não foi isso? é. Aí, a deputada Beatriz está dizendo aqui que é um risco? É, é um risco. E eu não vou desmenti-la em hipótese nenhuma. É um risco. Mas, mas, em todos esses anos de atuação no controle de constitucionalidade, em nenhuma das ações que eu movi e movi diversas, houve, em casos assemelhados, na esfera judicial, deputada, eu não estou falando em esfera administrativa, estou falando em esfera judicial, uma perda de causa por obrigatoriedade de devolução de valores recebidos de boa-fé. Isso é completamente diferente daquelas causas em que as pessoas receberam se locupletando ilicitamente. Não tem lei. Aí, o cara vai lá e paga alguma coisa irregular para alguém. Essa pessoa recebeu sabendo que não tinha fundamento legal, se locupletou indevidamente, ela tem que devolver. Mas, esse, evidentemente, não é um caso disso. Há uma lei que disciplina esse pagamento e ninguém aqui recebeu esses valores achando que não podia receber. Então, eu acredito... Se eu tivesse que dar o parecer, gente, seria nesse sentido sempre. E, mais do que o meu entendimento pessoal, é, eu estou dizendo a vocês, baseado na jurisprudência de anos e anos do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que consagra a tese da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé. Então, se há uma mensagem de otimismo, embora, como eu disse no início, direito não é ciência exata, então, ninguém vai dormir aqui totalmente tranquilo, porque o risco existe mesmo, mas eu, sinceramente, com a minha experiência de também quase 30 anos de Ministério Público, posso dizer a vocês que, em hipótese alguma, eu acredito que isso ocorrerá. Bom, para finalizar, agradecer muito ao convite da deputada para estar aqui, o Ministério Público está sempre à disposição, nós estamos do lado, é fácil demais para a gente vir aqui, viu, deputada, é um prazer estar aqui, a causa é muito justa, a gente está aqui para discutir mesmo, às vezes, a atuação do Ministério Público não vai ser aquela atuação por motivos técnicos que a gente precisaria para a defesa da causa, mas a gente procura sempre fazer o que é o correto dentro das nossas atribuições. A Casa do Ministério Público está sempre aberta a todos vocês, procurem sempre que for necessário e a gente está à disposição sempre também para esclarecer quaisquer dúvidas de vocês acerca dessa questão. Tá bom? Agradeço a atenção de cada um e tenham todos uma boa tarde. Rodrigo, eu te agradeço imensamente. Eu vou tentar exatamente cumprir o nosso horário, agradecendo a todas as pessoas que vieram. Eu sei que várias caravanas que estão aqui já estão organizadas para a audiência das 16 horas, então, quero agradecer a gentileza de vocês. Vocês vieram mobilizados para uma audiência que é a do SESEC, que vai acontecer daqui a pouco aqui na comissão. Hoje é dose dupla de audiência, mas vieram porque também é um assunto nosso, do nosso interesse. promotor. A minha experiência, que eu estou pegando o número da ação ali, foi exatamente a situação de um artigo da Lei 21.710 sobre a opção remuneratória do diretor apostilado. Essa opção foi declarada inconstitucional, sem modulação dos efeitos ainda, porque ela não havia transitado em julgado, e, após essa decisão, sem transitar em julgado, ou seja, era ainda uma decisão que não era definitiva e também não tinha modulação dos efeitos, garantindo às diretoras apostiladas que receberam de boa fé que não tivessem que devolver os recursos, porque a inconstitucionalidade vai até a sua origem, a modulação dos efeitos é importante para isso, não havia ainda modulação de efeitos, e, exatamente, no curso disso, sem decisão transitada em julgado. A Secretaria de Estado da Educação abriu processos administrativos, iniciou a abertura de processos administrativos disciplinares para revisão da remuneração, com base nessa decisão do Tribunal de Justiça. Então, a nossa experiência, como a gente fica marcadinho, a cicatriz, ela fica sempre para nos lembrar, imediatamente, nós realizamos uma audiência na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e aí esse processo foi suspenso. Esse processo que eu quero dizer do governo abriu os processos administrativos. Para o nosso espanto, o governo retomou isso no ano passado, foi no ano passado, não foi? 2023. Retomou isso no ano passado, nós fizemos uma audiência, foi na Comissão de Administração Pública, eu fui de uma autora do requerimento com o deputado professor Clayton, que é um importante defensor dessa luta e articulador importante junto à Deong, e só conseguimos reverter pela comoção que causou. Teve o envolvimento de vários deputados, porque nós vimos ao vivo, ao vivo não, nós vimos várias professoras aposentadas que não tinham condições de se deslocar, que estavam acamadas, que estavam em condições de saúde precárias, que viram, de repente, a sua remuneração reduzir até 70%. O Estado fez isso. E aí, depois dessa comoção e dessa mobilização que foi envolvendo vários deputados, a Deong está aqui, vai lembrar, o Sindicute também participou na época, o Estado suspendeu de novo os processos administrativos para a revisão da remuneração. Então, é possível, porque o Estado já fez isso contra a categoria, sem uma decisão transitada e julgada, ou seja, ela ainda não era definitiva, no momento em que ainda não tinha modulação dos efeitos, quer dizer exatamente isso, olha, as pessoas receberam de boa fé, portanto, elas não devem ter retirado da sua remuneração, ainda não tinha essa modulação, tinha a declaração de inconstitucionalidade. E o governo pegou essa declaração, que ainda não era uma decisão definitiva, e começou por duas vezes, por duas vezes isso aconteceu. O Estado é isso, é o Estado, do Estado a gente pode esperar tudo, depois de termos visto isso com o setor da categoria aposentado, porque nós estamos falando todos de pessoas aposentadas. Gente, eu quero finalizar a audiência para a gente se encontrar de novo às 16h, dar tempo de vocês almoçarem com tranquilidade, se organizarem, e a gente se encontra às 16h. Pode ser? Para a próxima. Assim que eu fechar aqui, a gente tira, está bem? Eu acho que a audiência cumpriu muito o seu objetivo. Eu quero lamentar a ausência da Advocacia Geral do Estado, da Secretaria de Governo, mas eu quero dizer a vocês que eu fui ao governo. Depois que terminou a última reunião no Tribunal de Justiça, eu encaminhei um documento ao governador, pedindo a ele uma reunião. Ele devia estar muito ocupado, não pôde me atender, e designou o secretário, pelo menos é isso que eu concluo, e designou o secretário de governo para me receber. E eu fui recebida pelo secretário de governo, onde eu levei exatamente essa demanda dessa ação direta de inconstitucionalidade, porque o prazo foi para todo mundo se movimentar. O prazo, entre uma audiência e outra, é para que todos nós buscássemos alternativas. Então, eu quero prestar contas a vocês, dizendo que eu busquei. Então, bati na porta do governador, pedi reunião, o secretário de governo me recebeu, e eu pedi a ele, objetivamente, que pudesse abrir uma mediação, que solicitasse a suspensão da tramitação do processo, porque nós já propomos isso. A lei como está hoje, ela não é de aplicação automática. Todo reajuste precisa de projeto de lei que seja encaminhado à casa. Então, qual é a urgência impor a derrota à categoria? A não ser impor a derrota política à categoria. E fiz essa solicitação. Na última terça-feira... Foi terça a nossa última reunião? Segunda? Segunda. Na última segunda-feira dessa semana, nós estivemos em reunião. Aí foi para tratar sobre um projeto de lei sobre contratação temporária que o secretário de governo coordenou a reunião. Eu estava na cidade administrativa e eu cobrei dele, solicitei que nos desse um retorno desse pedido que eu fiz para ele lá atrás. Já tem um tempo. E, segundo ele, ele me daria um retorno. Então, estou aguardando que, antes do dia 30, ou no próprio dia 30, quem sabe sejamos... Vou me agarrar no seu otimismo, porque isso é importante para a vida. Senão, tem dia que a gente não vai nem levantar, se a gente não acreditar em dias melhores. Então, quem sabe, no próprio dia 30 tenha uma boa notícia. Mas que o secretário, então, falou que me daria retorno. Então, eu também movimentei. E essa audiência também é uma das nossas contribuições na mediação. Então, foi muito importante a presença do Ministério Público aqui conosco, muito importante a presença dos sindicatos que estão atuando nessa ação, defendendo a legislação. Agradecer muito a presença da CNTE conosco, que tem um panorama geral das lutas, assim como do Jaime, que é lá da FETEMES, do Mato Grosso do Sul. Agradecer muito a vocês. Nós nos encontramos, então, daqui a pouco. E eu vou também buscar o nosso procurador-geral, que pode ser, caso, dia 30, nós não tenhamos um cenário favorável à educação, que possa ser essa a nossa próxima ação, pedir a ajuda do Ministério Público nessa mediação. Então, também me comprometo com vocês a fazer essa movimentação, enquanto deputada estadual, no meu compromisso com os profissionais da educação e com a luta por dignidade, que é o que está no cartaz de vários colegas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 16 horas, com a finalidade de debater os impactos da resolução da Secretaria de Estado da Educação, na organização e no funcionamento dos Centros Educacionais de Educação Continuada, o SESEC. Eu quero fazer um convite muito especial também, nós construímos de forma bem ampla, um debate público que será realizado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, sobre a importância de nós avançarmos na cannabis medicinal, para que as pessoas tenham acesso a cannabis pelo SUS. Isso impacta muito na vida das pessoas, tem muitas doenças que podem ter a cannabis como uma alternativa, qualidade de vida, e Minas Gerais é um dos estados mais atrasados nessa discussão. Então, nós construímos a muitas mãos, muitas cabeças juntas, esse debate público. Então, se você tiver interesse, você pode acompanhar presencialmente aqui conosco ou pelo portal da Assembleia, em tempo real, todo o debate que será realizado. Vem gente muito bacana de vários lugares apresentar esse debate. aí a gente acha que esse debate não é para a gente. Pode até não ser para a gente hoje, mas olha aqui para vocês verem quanta coisa importante pode estar em discussão em relação à cannabis medicinal. Nós podemos contar com a cannabis medicinal em relação a câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus HIV, mal de Parkinson, transtorno do espectro autista, esclerose lateral aminitrófica, agitação do mal de Alzheimer, distrofia muscular, fibromialgia severa, doenças e lesões na medula espinhal, entre outras coisas. É muita coisa e é muito importante. Enquanto a gente não tem isso disponibilizado pelo SUS, tem uma desigualdade que quem tem condições financeiras consegue ter um acesso e muitas questões judicializadas. Então, a gente quer avançar nesse debate. vou deixar o convite para a gente participar de uma outra discussão que pode ser interessante para a gente. O Tribunal de Justiça estará conosco, o Ministério Público estará conosco, a Defensoria estará conosco amanhã também, além de muita gente bacana que faz essa discussão pelo país afora. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Até daqui a pouco. Aplausos Cadê a potinha? Aplausos Aplausos